E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Eu tenho dito que esse canal hoje é talvez um dos mais importantes sobre a história do jiu-jitsu. A gente colhe aqui depoimentos de quem viveu a história e sempre estamos apoiados com grandes historiadores, complementando isso tudo. Então, como vocês já conhecem, eu tenho aqui o apoio do Fábio Kitacal e também tenho o apoio do Lodo, o Carlos Eduardo Lodo, a qual é um grande historiador que ainda vocês não viram o livro dele, vai lançar em breve, se preparem, vai ser algo realmente muito importante e complementar para a história do jiu-jitsu. E, como sempre, a gente está trazendo aí uma grande personalidade, é um grande prazer para o canal. Álvaro, grande mestre, Álvaro Barreto, né? Família Barreto super importante no jiu-jitsu, até hoje, inclusive uma família contemporânea, né? Fazendo trabalhos contemporâneos no jiu-jitsu. E eu vou pedir para você dar esse like, curtir, compartilhar. 70% das pessoas que vêm nossos vídeos não estão seguindo o canal, então eu preciso do apoio de vocês. É isso aí. Lodo, a tua introdução e vamos direto. Então, mestre Álvaro Barreto praticamente dispensa apresentações, mas a gente faz por protocolo, né? Um grande mestre de jiu-jitsu, uma referência mundial, um educador, um grande autor também, pessoal da área de educação física, estudioso da psicomotricidade humana, vai falar disso, vai falar também conosco aí sobre a experiência recente dele, muito nova aí com o budismo, mas que não é tão nova assim, porque ele conhecia sem saber que conhecia. Mas isso ele vai explicar melhor lá na frente. Mas vamos contar histórias da Academia Grace, né? E dando prosseguimento à série Família Barreto. Começou com o mestre João Alberto Barreto, né? Que mostrou a visão dele como lutador, né? E hoje nós vamos ter uma visão de um grande dedicado professor da Academia Grace e da própria academia, e que hoje está sendo visado para formar professores aí em instituições novas. Então, mestre Álvaro, a primeira pergunta é como é que o senhor foi parar no jiu-jitsu? Fala pra nós assim um pouco da sua experiência na Academia Grace, como é que começou, enfim, a gente começou com o mestre João Alberto, mas pela sua perspectiva, como é que foi? Inicialmente eu quero dar boa noite a vocês, pra mim é um prazer estar aqui com vocês, para exatamente falar sobre essa arte marcial nobre que é o nosso jiu-jitsu, né? Em alguns livros, em algumas revistas, em algumas lives, já falei alguma coisa sobre isso, mas eu volto a falar pra dar a vocês esse início desse processo, né? Eu comecei na Academia Grace com 12, 13 anos de idade e, na verdade, à época eu morava em Copacabana, ainda moro, mas naquela época eu morava um pouco mais pra posto 4, posto 5 e quem morava muito próximo de mim é o Pedro Valente, pai desses irmãos Valente, nos Estados Unidos, que era o Pedrinho, e o Pedro era um aluno do João Alberto, o Pedro tinha 14 anos, eu tinha uns 11 para 12 anos, e o pai dele era um médico homeopata e ele tinha uma clínica na cidade, que era bem próximo da Academia Grace na Avenida Rio Grande, e as aulas eram terças e quintas-feiras, às 4 horas da tarde, e eu sempre pegava carona com eles e ia para assistir a aula do Pedro com o João Alberto, porque naquela época eu ainda não sabia a cidade sozinho e tal, e meus pais também me deixavam, então foi ali que eu comecei, ali foi o início de todo o meu processo de assistir as aulas do Pedro Valente com o grande velho João Alberto, e ficamos ali, sei lá, um ano, quase, oito meses, alguma coisa assim, aí eu já estava ajudando, já estava fazendo algumas coisinhas, assim, treinos parciais, assim, de posições, etc., e assistindo a aula, né? E ali eu já comecei, eu já era muito curioso, eu começava a assistir a aula de outros professores, e naquela época quem dava aula era o Hélio Gracie, era o Carlson, o João Alberto, o Armando Frid, o Hélio Vigio e o Robson, que eram seis professores de primeira linha. A academia era uma academia diferente de tudo, porque era uma academia moderna, uma academia altamente bem organizada, tinha uma sala de espera, era um andar inteiro, ainda tinha uma parte de duas salas no 18º andar, porque era na Avenida do Rio Branco, 151 décimo sétimo andar, e era o andar inteiro. Ali tinham cinco tatames e mais o tatame principal, que era exatamente com cadeiras para as demonstrações, para as competições que havia. E ali era muito bem organizado. E quem era nosso roupeiro à época era o Valdemar Santana. E a academia era tão organizada que o aluno não precisava levar aquele aluno, já tinha aquele aluno lá, lavado, e normalmente ele, quando se inscrevia, quando ele fazia a matrícula, ele recebia um número, e esse número estava na carteira dele e estava na ficha dele, uma ficha de frequência e a ficha da matrícula que ele ficava na secretaria para a parte de pagamento, todos os dados dele, etc. E essa ficha de frequência ficava no vestiário, na rouparia, numa cesta e com um número. Esse número é que era dado àquele indivíduo que estava lá, não era dado, tinha matrícula, mas o número que era a orientação que acompanhava esse aluno. Muito bem. E a academia era muito bem organizada, porque quando o aluno dava a carteira para o roupeiro, ele pegava a carteira, qual o número do número? 22. Aí, na cesta, 22, tirava a cesta, lá, botava uma toalha, já tinha uma ficha lá, toalha, kimono, faixa, etc. E dentro da cesta tinha aquela ficha. Dava para o aluno, o aluno pegava aquela ficha e ia para o vestiário. Nesse momento, o roupeiro ligava para a secretaria do telefone dela, está chegando o aluno número tal. O secretário de imediato localiza que é aluno, que é professor. Aí, o João Alberto. Procura o João Alberto, ele podia estar no RIC ainda dando aula, terminando. Professor João Alberto, está chegando seu aluno, está no vestiário e tal. Aí, o João Alberto já largava o que tinha, estava largado, estava no vestiário, ou estava num lugar do café, alguma coisa assim nesse sentido, ia direto no vestiário, aí cumprimentava, pegava a ficha do aluno, o aluno botava roupa, porque tinha um armário no vestiário, armários de ferro, grande, para o cara botar o terno, fechava. E o João Alberto entrava no RIC dele, o RIC era só dele, ele trancava, o RIC era todo acolchoado, muito nip, telefone, tinha uma série de fotografias em um sistema de giro, era pequeno, mas era um álbum grande. Aí ele pegava a ficha do aluno, ligava para a secretaria, estou entrando no RIC tal com um aluno tal, então era tudo organizado. E o secretário botava o horário que ele estava entrando na sala, a aula era de meia hora, tinha dez aulas, então ele era na décima primeira aula, então ele fazia o repasse de todo o programa e ensinava aqueles movimentos. Normalmente, a passagem era só a defesa pessoal, tinha algumas coisas de treino, tinha algumas coisas parciais, dependendo do nível do que o aluno era, e eu ali frequentando isso. E o ano seguinte, eu já estava, ou oito meses depois, eu já estava pegando o bonde, a Copacabana já estava indo para a academia, com 12 anos, 12 e pouco. E ali eu passei a ser exatamente toda tarde, depois da aula no colégio, eu almoçava, duas horas, pegava o bonde e ia para a academia. Com os 14, 15 anos, já começou um movimento grande de desafios, naquela época já houve, na verdade, em 55 anos, o Grace, por exemplo, lutou na primeira luta que eu assisti, o Waldemar Santana. O senhor pode contar um pouco da novela para nós? Posso, o Waldemar era um roupeiro, como eu estava dizendo a vocês, e o Waldemar aprendeu jiu-jitsu na Academia Grace. E uma coisa interessante, para contar um fato muito particular, nas nossas férias, eu passava todas as minhas férias na casa de Teresópolis, que era a grande casa, era o grande palacete, eram 24 quartos, a casa era um quarteirão, quase um quarteirão. Então, nas férias, iam todos os sobrinhos, eram os filhos do Carlos todos e os agregados, eu era um dos agregados. E lá, os kimonos eram lavados lá, os kimonos eram feitos lá, fabricados lá também, lá em Teresópolis. E o Carlos Grace, que era exatamente a pessoa, tinha uma vitalidade incrível naquela época, ele enchia a Kombi dele, a Kombi não, era uma caminhonete, botava os kimonos todos sujos, subia para Teresópolis toda sexta-feira, deixava na segunda-feira, ele voltava de manhã cedo, trazendo todos os kimonos novos, que era um rodízio permanente. E lá nós treinamos, treinávamos todo dia, dentro daquela lona que estava sob o gramado. E treinávamos com a família e mais aos agregados, agregados não que estavam na casa, mas os vizinhos também. E a gente treinava para burro, então aquilo ali para nós era bom, porque sempre tinha uns parrinhos para a gente, e a gente treinava muito nesse sentido. E o que aconteceu? O Valdemar tinha, nessa época, como era muita garotada e a casa era grande, a Margarida Grência, mulher do Hélio, a tia Margarida, ela dava umas bailes de carnaval, tinha bailes de carnaval infantil. Era fantasia, então vinha alunos, filhos de alunos da academia, o pessoal da Redondeza, de Teresópolis, e nós lá. Então era grande brincadeira, grande festa. E quem recebia os convites era o Valdemar Santana, o pessoal que chegava, era convidado. Então, ele que recebia, era convidado. Então, na proximidade que ele tinha com a família, em um determinado momento, dois ou três anos depois, por aí, um pouco mais isso, de uns três anos, eu estava com 14, 15 anos, 14 anos. O Valdemar foi desafiado por um lutador de valetudo à época, que se chamava Biriba. E o Valdemar estava precisando de ganhar um pouquinho mais, e achou que aquilo ali não teria problema. A luta dele era uma luta séria, não tinha nada combinado. e aceitou o desafio do Biriba. E o Hélio soube. Quando o Hélio soube, já tinha acontecido a luta, no final de semana. O Hélio ficou uma fera. Ficou uma fera, ele dizia, primeiro, você pertence à nossa academia. Apesar de você não ser aluno, você é um funcionário nosso. Você é sparring da gente, você treina com a gente. E eu não gostei disso. Então, gostei. E acho que você me deve uma explicação muito lógica. Ele deu as explicações que tinha que dar e o Hélio não satisfeito. Doutor, o Valdemar... Então, você não trabalha mais comigo, Valdemar. E o Valdemar saiu da Academia Grace. À época, quem fazia a cobertura jornalística da Academia Grace era o Carlos Renato. Era um repórter, um jornalista do Última Hora, desse jornal Última Hora. Porque, naquela época, havia muito movimento. E o Carlos, normalmente, desafiava muita gente que chegava de fora. Tanto que foi com o Kimura, foi com o Cator, ele desafiou. Ele desafiou até o Joey Lowes, do boxe, o grande campeão de Allows. Então, ele desafiava outros que chegavam de fora. E aí, o Carlos Renato achou que o Hélio não foi correto com o Valdemar. E aí, acompanhou, saiu da Academia, falou com o Hélio que não ia ficar mais fazendo cobertura, e se uniu ao Valdemar. E começou a querer dar umas orientações para o Valdemar. E uma delas, que ele sentiu que daria um grande momento para o Valdemar, no sentido de mudança de vida, era ele desafiar o Hélio Grace. E ele sabia que o Hélio era uma pessoa muito firme, com uma personalidade muito forte, e que, se ele desafiasse, o Hélio aceitaria. Mas o Hélio aceitaria, e como aceitou, como uma forma de uma atitude de leal, uma atitude de um adivíduo que tinha recebido todas as orientações que tinha do Jiu-Jitsu, tinha ficado com ele não sei quantos anos. E ali o que aconteceu? Aconteceu que o Hélio aceitou uma luta. Essa luta era uma luta sem tempo, que o Hélio entendia, entendeu à época, que aquilo era um desafio não de uma luta, mas de uma briga, de uma situação, de um desagravo, de repente, que ele disse que esse cara fez isso comigo, está me desafiando, então vou aceitar. O Hélio estava com 40 e poucos anos, 44, e o Valdemar com uns 24 anos, uma diferença grande de idade, quase o dobro. E, ao mesmo tempo, o Valdemar mais pesado que o Hélio, bem mais pesado. O Valdemar tinha uns 90 quilos, ou talvez um pouco menos, porque ele era baixo, o Valdemar, na verdade, e o Hélio era mais alto. E o Hélio uns 65, 66, por aí não tinha mais do que isso. E foram para a luta, lutaram de kimono, era vale tudo, não tinha tempo, não teve venda de ingressos, só convidados. Essa luta foi realizada na ACM, ali na Lapa. Ainda estava em obra. O senhor estava lá? O senhor estava lá? Foi a primeira vez que eu assisti foi ali. A primeira luta que eu assisti desse evento. E, para mim, foi muito ruim. O senhor ficou chocado? Fiquei, fiquei chocado. Fiquei chocado, porque a luta não foi muito rara, não foi muito movimentada, mas a luta teve um desfecho inusitado, porque o Valdemar pegou o Hélio como se fosse um saco e ia jogar fora do rink. Se jogasse fora, era rink de quadrilátero, de boxe, se o Hélio caísse por cima, não teria se machucado, porque tinha muita gente embaixo que segurava o Hélio, não deixava ele cair. Mas o azar dele foi que ele bateu com os pés na corda do rink e o Valdemar desequilibrou, foi para trás, mas não chegou a cair, não largou o Hélio, o Hélio caiu sentado no chão. Mas numa movimentação muito lenta, muito lenta. E o Hélio foi virar de quatro para ficar em pé. E o Valdemar já estava pulando, porque ele viu que o Hélio já estava combalido, mas não estava derrotado ainda. E o Valdemar estava com o olho enxado, o Hélio também estava enxado, com o olho também, porque ele mandou umas palmadinhas e tal. Fomos três horas e quarenta e cinco minutos de luta. Meu Deus! Isso é inédito, nunca houve isso. Agora, o cenário que mais apareceu nessa luta foi o quê? O Hélio fazendo guarda? É, ele dando a guarda do Hélio, porque, como era aqui, o Hélio puxou ele para dentro da guarda e queria estrangular ele. E o Valdemar não deixava, porque o Hélio achava que poderia estrangular, sabe? O Hélio tinha um estrangulamento muito forte e com um braço grande e tal, mas o Valdemar não permitiu. Estavam as forradinhas ali, aquelas pancadas e tal. E foi quando o Valdemar tirou o Hélio do chão, foi jogar, bateu nas costas, caiu ali. Quando caiu o Valdemar pulando, de repente, quando ele olhou, o Hélio já não estava mais sentado, o Hélio já estava de quatro. Ele veio e deu um tiro de metro. Se pega o pé na cara do Hélio, mata o Hélio. Mas a sorte bateu no peito aqui, no peito pé e a perna bateu por aqui. O Hélio, da posição que estava de quatro, caiu para trás, bateu da tua cabeça nas cordas. De imediato, caiu desacordado, subiu o pessoal da academia, que estava ali embaixo, os professores subiram, pegaram ele e tiraram, já levaram para um hospital para ir para o balão de oxigênio, porque ele podia ter morrido ali, naquele momento. Então, esse foi o primeiro episódio do Valdemar, eu assistindo. E aí, continuamos. Eu, com 15 anos, já era um monitor. Então, já acompanhava as aulas dos professores, já ajudava, mas não tinha aluno ainda. E lá, a faixa, dos alunos, todo mundo era a faixa branca. Só era a faixa azul clara, eram os monitores. E os professores, do top, o Hélio, o João Berto, eram uma faixa azul marido. Por que isso? Porque o Hélio, eles queriam fazer uma diferença do judô para o jiu-jitsu. Ou da parte da defesa pessoal, porque, na verdade, como não tinha competição, a gente não existia, então não tinha hierarquia de faixa. A faixa era para identificar quem eram as pessoas ali. Agora, mestre, puxando já esse gancho que o senhor está falando entre o judô e o jiu-jitsu, aqui no canal, falando de história, nos interessa muito saber por que essa desassociação que o Carlos e o Hélio faziam ao japonês. É uma pergunta que eu já fiz bastante aqui, fiz com o Pedro também, Pedro Valente. E era falado de figuras japonesas durante os treinos. Como é que era esse cenário do Japão dentro de uma academia grecia? Na verdade, não era uma coisa muito falada, porque o que existia é que havia uma orientação, uma ideia que havia judô no Rio, havia judô no Brasil. e eles não queriam fazer essa semelhança do jiu-jitsu com o judô. Era muito diferente dentro da visão deles. Isso aí. E como também não era um esporte, então não precisava ter federação nem nada, simplesmente era uma escola que dava o curso de defesa pessoal e ali, mostrando cada vez mais a eficiência e eficácia do jiu-jitsu numa luta livre, quer dizer, aberta, em qualquer luta. Poderia ser um vale tudo ou poderia ser uma luta de jiu-jitsu, também, como o Hélio Gracie fez com o kato, duas lutas e depois fez com o kimura. Foi uma luta qual? Foi luta de judô? Não, foi uma luta de jiu-jitsu. O jiu-jitsu começa em pé, cai no chão e continua. Interessante, né? Então, a visão que se tinha de um kato e um kimura era que eram, obviamente, representantes de judô, mas que lutavam a um estilo livre de jiu-jitsu. Pode se dizer isso? Pode, pode dizer, porque o Japão, na verdade, o que ele exportou para o Ocidente foi o judô, foi a parte de equilíbrio. Agora, eles praticavam o chão também. Só que o brasileiro, ele passou, quando criou o seu esporte, e havia essa necessidade, uma defesa pessoal, mostrar a eficiência dela numa luta livre, aberta, tanto em jiu-jitsu como num vale-tudo ou numa briga de rua. Então, você era preparado aqui para se defender. Não era nem para bater em ninguém, mas era para se defender. E a gente fazia com muito afinco, a gente tinha muita seriedade nisso aí, para poder conduzir essa forma de trabalho que estava sendo feito ali. Então, quem estava envolvido ali tinha um compromisso com isso. Então, a gente dava demonstrações, a gente visitava outros lugares. Então, a gente teve muitas oportunidades. O pessoal dos Fuzileiros Navais, na época em que o Carso fez muitas lutas, o João Alberto fez quase toda segunda-feira no canal Continental, na TV Continental, fazia lutas de vale-tudo. Eles treinavam boxe lá com o Santa Rosa, o Carso também. Então, a gente tinha aqueles esparqueiros, o pessoal da Fuzileiro Naval, eram os caras fortíssimos, que depois até passaram a representar exatamente a Academia Grace e alguns vale-tudos que aconteceram à época também na TV Continental, nesse sentido. Posso fazer uma pergunta de fã desses grandes nomes aí? Queria pedir para o senhor, com o seu grande conhecimento de jiu-jitsu, para fazer uma breve análise de figuras assim como o Carso, o João Alberto, o Vijo, quem mais assim? Armando, Armando, pode ser, Armando. E o Emetério, se o senhor tiver conhecido. O Emetério eu conheci, mas eu já conheci ele já em São Paulo, lá na academia dele e tal. Mas ele era muito bem reconhecido, era um cara... Ele era conhecido como o Kiabo, ele era muito flexível, então gostava muito de chave de pé, o João Alberto. Mas o João Alberto, posso conversar com o meu irmão, o João Alberto era muito habilidoso e se encontrou, se identificou com o jiu-jitsu, sabe? E, pouco tempo, o João Alberto pegou aquilo ali, foi desenvolvendo e, cada vez que ele era colocado para poder defender o jiu-jitsu, sempre defendeu com muita maestria. O Carlos, um outro tipo de formação, era um rompedor. O Carlos era um indivíduo, um grande atleta também, um grande atleta. E era diferente do João Alberto. O João Alberto fazia uma luta mais versátil, mais plástica. O João Alberto, às vezes, caía por baixo para poder fazer uma movimentação, pegar, às vezes, o cara sem ele perceber. Porque o jiu-jitsu é um xadrez, você dá duas pedras e, daqui a pouco, você dá um checkmate do cara. Entendeu? Esse é o jiu-jitsu. Agora, mestre, o Carson Grace tem algumas imagens dele lutando, inclusive com o Valdemar. Então, a gente consegue ver. Pela movimentação da pessoa, a gente até vê um pouco do estilo. O Carson era muito agressivo, veloz. As quedas que ele aplicou ali no Valdemar, os harai, um seguido do outro, coisa mais linda. Agora, o João Alberto, a gente não viu, não tem imagens. Nos faz entender que tipo de lutador ele é, até, de repente, usando uma referência atual de um lutador, x, y. O João Alberto é um cara completo. A luta dele, ele usava muito bem o pé, porque a perna que a gente tem, quando você está em um embate físico, a perna é fundamental. Para quê? Para desequilibrar você. Normalmente, para fazer o clinch, a gente nunca deixa o cara vir, a gente mantém para desequilibrá-lo e vai e faz o clinch com ele. Nesse clinch, o João Alberto normalmente levava ele para o chão, levava sempre os caras para o chão. E no chão ele passava a guarda, montava e dava umas pancadas, e depois o cara viria as costas. Então, ele finalizava as lutas, todas as vezes. Ele sempre finalizava. Então, ele era um finalizador, porque ele era muito técnico. Às vezes, até o Carlos dizia assim, o João Alberto não termina rápido, demora um pouquinho para dar um pouco de emoção no evento. E foi uma coisa interessante que ele fez isso com o Vígio. O Vígio também era muito técnico, mas o Vígio mais leve um pouco do que o João Alberto. O Carlos é um pouco mais pesado do que o João Alberto na época. E o Vígio lutou um vale-tudo com o Boxer. O que é que aconteceu? Ele lutou em queda no cara, o cara não caiu, o cara tirou o Vígio do chão e jogou no chão. O Vígio bateu com a cabeça e desmaiou. Ele perdeu a luta. Foi uma das coisas. A primeira luta que aconteceu dentro dos professores que representavam a Academia Inglês foi essa derrota do Vígio, que foi complicada. Porque aí o cara começou a exigir gols, aí queria ganhar muito dinheiro para fazer repãs e tal. Aí o Vígio teve que... pegar ele fora. Ah, foi mesmo? Foi. Foi. Porque o Vígio teve uma alergia emocional braba. Braba. O problema psicológico é... O cara não aceitava lutar com ele. E o Vígio, qualquer outro troço, queria tirar aquilo daqui. Aí o Vígio conseguiu pegar ele e deu uma surma, e resolviu o problema. Quer dizer, o atleta da Academia Grês não tinha o direito de perder, né? Não tinha. Deu por uma negligência dele, porque ele não deu a importância que deveria ter dado. O João Alberto teve um problema desse também, numa luta em Niterói. Ele entrou em queda no sujeito, e o cara ia cair de cabeça, o João Alberto botou a perna, o cara caiu com peso na perna dele, ele teve uma ruptura de ligamentos. E o João Alberto caiu no chão. Mas, quando caiu, entrou em estrangulamento e estrangulou o sujeito. O cara dormiu. Aí o cara acordou, quando acordou, quem foi levado pelas pessoas foi o João Alberto. Aí o cara disse, não, eu que ganhei a luta, o cara está saindo carregado. Não, espera aí, meu amigo, você desmaiou. Nem percebeu, né? Nem percebeu. Mas o senhor, como um grande mestre, sabe muito bem disso, que aí é o ponto mais perigoso do jiu-jitsu. E, desde essa época, já era esse clinch, esse momento de chegar perto ali. Depois que o cara agarrou o cara do jiu-jitsu, a coisa fica mais favorável. É, porque o que acontece é o seguinte, qualquer luta que você tenha, ela começa de longe. Depende do que tem que acontecer. Se o senhor é um soco, é um clinch. Então, você não levar soco. Não pode levar soco para você poder agarrar a roupa para o chão. Porque você no chão, aí as coisas ficam melhores, porque não tem peso nem altura, né, meu amigo? Aí você tem todos os condições ali para desequilibrar, raspar, aquelas coisas que vocês conhecem. Uma grande vantagem para o jiu-jitsu, nesse ponto, é que ele começa onde as outras param. Normalmente, as outras lutas no clinch, elas param. Até o judô fica pouco tempo, né? No chão, então... Porque, na verdade, a defesa pessoal é para isso, é para te preparar para todas as situações. Eu escorrei, quem cai no chão? O cara vai me chutar? Não vai me chutar. Eu tenho medo de produzir no chão e não deixar o cara me chutar. E eu levantar em determinada hora que eu posso levantar, você levar um chute. Eu vou ser preparado para isso. Levantada técnica, né? Famosa. O mestre, tem diversas artes agarradas, né? Grappling, vamos dizer assim, que fazem guarda também, né? Mas a gente também já entendeu, com o jiu-jitsu que colocou a prova, que o jiu-jitsu foi a mais eficiente, até versus um sambô da vida, né? Onde o senhor acha que está o ponto diferencial do jiu-jitsu versus essas que se assemelham muito à nossa arte? Eu acredito, eu acho que ali tinha uma... E muito detalhista, uma pessoa com uma... Eu não era uma pessoa que tinha uma visão de luta incrível. E ele foi fazendo um trabalho de formiga, o jiu-jitsu, juntamente com o Carlos, que era o irmão mais velho, que tinha aqueles conhecimentos que estava dando, que trouxe para a família, para os irmãos, que era lá do Zúio Maeda, no ponto de coma. E ali o Hélio, então, pegou isso e transformou, criou uma metodologia imbatível, que é essa metodologia da defesa pessoal, das 36 aulas, né? Na verdade... Posso aproveitar o gancho? Claro. Ou não? Ou não? O gancho seria se o Hélio foi... Em que medida o Hélio foi uma influência para o senhor? Foi a principal ou o mestre João Alberto? Quem foi a sua principal influência técnica? Na verdade, o João foi muito... Comigo foi também muito grande, porque eu assisti muito, eu estava muito ligado. O João Alberto sempre foi meu exemplo, a pessoa que eu gostava de seguir, de uma orientação. E, na época, o João Alberto trabalhava muito, então, ele dava aula o dia inteiro. E eu só estava em contato com ele e já não morava na minha casa, o João Alberto morava na academia. Então, eu só estava com ele na academia, na academia ele estava dando aula, então, eu estava por ali. Então, eu tive muitos contatos com o Hélio, porque o Hélio me deu muitas aulas, sabe? E eu era também muito franzino e ele me levava para as demonstrações, eu fazia muitas demonstrações com ele e, no final, ele me botava para treinar com os caras mais pesados, mais fortes. E eu ganhava dos caras. Então, aquilo ali dava um respaldo para mim de eficiência, de eficácia também e me dando cada vez mais auto-segurança daquilo que eu fazia. E eu e o João Alberto também treinavam muito nesse sentido, muito pouco mais aula, posições, mostrando. O Cárcio também gostava muito. O Cárcio era danado, dizia assim, eu acho que venço você dentro da tua guarda. E a gente sabe, por princípio, ninguém vença a gente dentro da guarda da gente, por princípio, técnico. Aí ele pegou o Reiso, o Reiso é o irmão, que é parelho comigo, que estava comigo lá na luta do Hélio. Nós estávamos lá. Tem uma fotografia, eu estando numa sacada lá na ACM e tinham três pessoas, era o Reison, eu e um rapaz que apareceu na foto, que eu não sei quem era. E o Reison estava sempre comigo, a gente treinava muito junto, nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, ele um pouco mais leve do que eu. Aí o Cárcio entrou dentro da guarda e estambulou o Reiso. Eu falei, duvido, você não me finaliza nunca. Aí a gente já tinha 15, 16 anos, que eu estava já mais aguerrido um pouco. A gente sabe que quando o cara está dentro da nossa guarda, a primeira coisa que a gente faz é prender ele dentro da guarda, não é isso? Mas se o cara quer me vencer aqui, eu não posso prender ele, eu estou ajudando ele. Então, o que eu fiz? Eu larguei a perna e meti o joelho na barriga dele. Ele queria se aproximar de mim, eu mandei de longe, mantive do lado, eu não botei ele. Ele não botou a mão no meu pescoço, eu não deixei. Aí com o joelho, botei o joelho, depois botei o pé. Aí o que ele fez mesmo? Aí ele queria passar a guarda. Não, você disse que ia ganhar dentro da guarda e realmente não conseguia. Aí o Reis falou assim, então eu quero ver novamente, então faz isso comigo também. E também não conseguiu pegar o Reis. Nesse mesmo dia, nesse mesmo momento. Então, eu só ia perguntar, já que a guarda é fechada, então ela é um instrumento de controle de distância também. Ela tanto serve para aproximar quanto para repelir. Se você só der uma boa guarda, você não necessariamente fica preso ao cara. Você que controla a distância. Mas você tem que controlar até o momento que você tenha esse problema. Você empurra ele o máximo com a perna fechada. Aí é só levantar o quadril. E você quer botar mais para trás, como é que dá? Aí você tem que abrir a perna, meter o joelho para botar o pé. Aí você está bem distante, com controle, segurando sempre o cara. Botando o pé na vida dele, mas segurando ele para que a conexão com o indivíduo permaneça. Desculpa, pai Sandro. Pergunta de faixa branca para um grão-mestre. Muito ousadinho. Vou deixar o Sandro falar agora. Estou anotando aqui, viu? Muito obrigado. O mestre, o senhor falou do Reisson, né? Mas o Reisson é uma figura que está aí até na mídia, de vez em quando. Tem entrevistas dele e tal. Eu teria curiosidade de saber um pouco de alguns nomes da família Grace que são pouco falados hoje, né? Então, como o Rei Ilson, o Carley, o próprio Rocian Grace, que foi até dito pelo Rocian Grace Filho, que o pai dele se fechou totalmente. Até para o filho, ele disse que não tem uma comunicação com o pai. E assim, nos livros, por exemplo, no livro da Hayle, eles são muito citados, né? O Carley como uma grande fera. O senhor foi contemporâneo deles. O que o senhor pode falar dessas figuras? Eu conheci todos pequenos, né? Eu conheci todos eles. Eu convivi com eles. Nas minhas férias, eu passava com eles. Então, eu conheci todos. O Reisson era mais próximo do Bíblico, mas o Reisson era criado pela Margarida, pelo Hélio. Ele foi filho de uma mãe só. O Carlos, quando teve esse momento com a senhora, como teve uma outra filha, que foi a Oneika. A Oneika e o Reisson são filhos de mães diferentes. E depois teve o Hollis também, com outra mãe diferente. Então, esses foram os filhos que não são irmãos por parte de pague e mãe, são independentes, só por parte de pague. E o Reisson é filho mais velho do Carlos com a Carmen. O Carlos, quando casou, teve quatro filhos, né? Quatro. Deixa eu ver. Carlson, Geísa, Rose, Robson e Sonja. Cinco. Eram cinco. Aí o Carlos casou com... Aí teve com cinco. Depois teve a Oneika e o Reisson. Sete. Aí ele casou com a Carmen. Aí teve o Reisson. Reisson, Rossiley, Carley, Rossiã. Carley, Rossiã. Carley, Rossiã. Rosângela. Eu acho que é Rosângela. O Carle... Carleon. Era muito criança, cara. Era muita gente. Era difícil. Mas o Carley é muito citado como um dos grandes lutadores. Não, o Carley... Ele era grande também, né? Forte, forte. Mas, na época, não tinha ninguém para ele, porque ele era mais velho do que a turma do Hélio, que vinha depois. Até então, o Hélio não tinha filho. Por isso que a Bargarida é que criava as meninas, todas as filhas do Carlos. Ele perdeu. A primeira mulher morreu. Tipo, viúva. Então, ele casou com a Carmen. Teve esses romances e tal. Ele casou com a Carmen, que é mãe do Reilson, dessa turma toda, até ele conhecer a Laír, que aí é um outro grupo de filhos que são exatamente liderados pelo Carninhos Grace. Aí vem Carninhos, Hélio, Carla, Hélio, Crowley. E tem o Rolles, né? O senhor pulou o Rolles aí. Ah, o Rolles. O Rolles é de uma mãe separada, que era filho da Cláudia. É verdade. Ele era tão bom assim quanto falam, na sua opinião, o Rolles Grace? É, ele era uma solidade. O Rolles era uma pessoa com um temperamento muito diferenciado, porque ele queria melhorar sempre. Ele não ajudou. Ele não ajudou. Então, ele era bom em pé, como no chão. E muito técnico, muito técnico. E não era tão muito forte, não era muito forte. Tinha um corpo atlético, mas era pesado, não era. Era leve, né? É. Da família Grace, pesado é o Hickson, que está um pouco mais baixo, e o Roger, né? Agora tem esse menino Neymar, esses outros que são bem maiores. Essa nova geração é muito alta, né? Os filhos do Rory, todos têm 1,95m. É. O Renner, é. Exatamente. Uma pergunta, Mércio. Essa geração que veio depois, Rolles e Hickson e todo mundo, eles procuravam também treinar com vocês, que eram alunos dos pais deles? Não. Nós já tínhamos saído da academia. Nós nos davamos muito bem. Muito bem. Até como... Eles sabiam da nossa história. Eles não conviveram com a gente. Eu convivi um pouco mais. Porque na casa de Terezópolis, eles nasceram, estavam lá pequenos. Ele é um beijo pequenininho. Por exemplo, o Hélio, todo final de semana, chegando lá, ele tinha um cavalo lindo, que era o Quilá, tinha um cavalo preto, um petróleo lindo. E tinha o Rupi, e tinha um outro lá, um cavalo menor. Eu gostava muito de andar a cavalo. Eu andava muito com o Hélio. Ele gostava muito. Eu era muito companheirinho dele. Eu era muito metido nisso aí. Sabe por quê? Eu era disciplinado e maduro. Eu via tudo o que estava acontecendo e eu estava querendo aquilo. Eu queria beber na fonte ali. Sabe? E eu levava muito sério nisso, né? Por exemplo, se você tinha que almoçar num almoço, eu chegava lá no almoço, tinha um suco de cenoura com levedura de cerveja. Levedura, a gente sabe que é muito ruim, muito amargo. Mas eu tomava aquele troço que me fazia bem. Ah, eu vou tomar isso. Pá, pá, pá. E aquilo era bom, porque entrava no meu currículo, chegava no final de semana, o Hélio perguntava, Margarida, como é que foi o grupo aí? Eles diziam assim, pô, o Barreto, pô, tomou com o meu bem, depois dormiu de tarde. Então, sempre ele chegava, dizia, Barreto, que tem o teu cinema aqui. Um dinheirinho. Olha, isso era do Hélio, cara. Um dinheirinho. E outra coisa, a família de beijoqueiros, eles beijavam muito, eles abraçavam muito, muito próximos. Eles tinham uma afetividade muito forte. E você ficava à vontade ali, sabe? Era um ambiente muito, muito descontraído ali. No final de semana, era muito bom. No carnaval, então, a casa ficava cheia, porque o Robson trazia os amigos, o Carson também. Porra, um dia o Hélio entrou no quarto, porque tinha uma ala dos mais velhos, a ala, estava o pessoal dormindo no chão. Porra, gente, pra caramba. O Hélio, o que que é isso? Os caras entravam tudo pela janela para dormir lá, na casa. Eu saí da Academia Grécia com 21 anos de idade. Quando o Hélio me chamou para dar aula, e eu tinha que parar de estudar. Eu dava aula já. Dos 17 até os 21, até aquele momento ele me convidar para dar aula o dia inteiro, eu já dava aula à tarde, porque eu estudava de manhã. Eu fazia o primeiro ano de científico com 21 anos, então, eu estava atrasado. E eu sabia que todo mundo ali, ninguém estudava. O pessoal trabalhava, chegava de noite, o João Beto era um, talvez, ele foi o primeiro a sair para fazer estudo de noite. Ele saía às 9 horas, às vezes, chegava atrasado na faculdade e tal. E foi assim, levando isso. E eu vindo aqui, eu disse, não, não quero isso para mim, pô, eu quero estudar. Aí, quando o Hélio me chamou, eu fui na sala dele, era um troço difícil, você, diante de um grande ícone, dizer assim, vim te convidar, o Vígio tinha saído da Academia Grécia. O Vígio tinha saído. Então, tinha um rinque na parte da manhã que não estava funcionando, estava vazio. E tinha outros monitores, tinha o Ricardo, tinha o próprio Reisson, o Reisson ainda não, que era garoto, ainda não, e tinha um outro, que era o Sidney. E o Hélio me chamou. Até por ser essa pessoa, o irmão do João Beto também, então, eu era muito disciplinado também. e aí, o que aconteceu? Eu disse para ele, eu disse, mas eu estudo de manhã, se você quer ser o Rui Barbosa, não quer ser o professor de jiu-jitsu. Eu digo, eu nem sei quem é Rui Barbosa, eu quero ser melhor do que sou. Eu disse para ele, eu quero ser melhor do que sou. Aí eu falei, você pode me dar dois dias, tio Hélio? Eu falei, tá bom. Eu tinha um aluno, na época, que era um pai e dois filhos, todos médicos. E o pai era um catedrático da Faculdade Nacional de Medicina, que se chamava Capistrano Pereira. Ele era um otorrino-laringologista. E, quando eu machuquei minha orelha, treinava, eu tinha o lado de enxô minha orelha, e foi ele que fez a pulsão, ele que me tratou, a sepsia, com tudo direitinho dentro daquilo que mandava figurino. E aí eu tinha muita confiança nele, nessa parte acadêmica, um catedrático, para mim era uma pessoa ilustre. Aí falei com o meu pai, falei, papai, o que está acontecendo? O tio Hélio me chamou para dar o dia inteiro, mas eu vou ter que parar de estudar, tal, e eu estou confuso, não sei se eu faço, não falo, não falo. Aí ele falou assim, o Alvaro, eu acho que é uma decisão sua, não é minha. O que eu posso dizer para você, eu acho que você não deve parar de estudar, isso eu posso dizer para você. Agora, quem vai decidir é você, aí eu fiquei com aquilo, também não insisti, e fui lá no doutor Capistrano. A gente tinha uma combinação, quando eu ia no consultório dele para fazer a garrafa da função, eu batia na porta da sala dele direto, eu não entrava pela secretária, nem nada, eu batia, a gente tinha uma combinação, bate assim que eu já sei que é você, tal, aí eu sempre ligava para ele que estava indo lá, aí ele falou, o que que houve? Eu digo, o tio Hélio me chamou para dar aula o dia inteiro, por causa de mim. Eu já dou aula de tarde, como você é meu aluno, o Capistrani e o Delfim também, aí ele falou assim, peraí, mas ele chamou para dar aula? Ele chamou. Eu já estava dando aula há quatro anos, do 17 ao 21. aí ele falou assim, eu posso dizer para você, você te convidou para dar aula, você já é professor. Ele está te convidando para dar aula, você já é professor, e vai dar aula o dia inteiro, você é professor. Aquilo me clareou de uma tal forma, foi assim, muito, muito, para mim, foi umas colocações mais assim que eu pudesse trazer para mim como um argumento forte. Aí ele disse assim, mas dá uma oportunidade ao tio Hélio, diz para ele se ele pode aguentar você até o final do ano, e o ano que vem você dá aula o dia inteiro. Falei, é perfeito, é isso que eu vou fazer. E no dia seguinte, lá na sala do Hélio, sentou, aí falei isso. Falei, tio Hélio, eu estou no primeiro ano científico, estou com 21 anos, estou atrasado, eu quero fazer uma universidade, para mim é importante isso, e dando aula o dia inteiro, eu sabia que o ensino à noite sempre não era uma coisa muito forte, o nível de exigência não era. Aí ele falou assim, olha, eu falei, você pode então me deixar até o final do ano, isso era janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, não, eu quero você integrar a partir de amanhã, se você não puder, não tem problema, eu respeito a tua posição e tal, e eu saí da academia. Não falei nada com o João Alberto, falei depois que eu saí, fui lá com o João Alberto, acontecendo isso, eu não fui perguntar para colocar ele numa situação, ele trabalhando lá, dando aula lá. Podia também me influenciar de alguma coisa, porque eu também não queria, sabe? Eu não queria, eu queria tomar uma decisão minha, eu que tinha que tomar uma decisão. E aí a primeira coisa que eu fiz, vou abandonar o jiu-jitsu? Até pensei nisso. Mas o Vígio tinha saído da academia, eu falei, vou procurar o Vígio. E o Vígio tinha uma ligação com a gente muito forte, porque quem levou o Vígio para fazer jiu-jitsu foi o João Alberto, que eles eram a luz do colégio militar. Então, o Vígio passava o final de semana na minha casa, na época e tal, e deu uma hora criada, como se fosse o irmão. E o Vígio era solteiro naquela época, era casado, mas não tinha filho ainda. Eu acho que nem era casado. Daí ele montou a academia ali na Barata Ribeiro, uma academia com dois tatames, uma sala de espera, dois tatames. E uma delas estava vazia. Ele falou, o que que o Vígio... Eu disse, poxa, eu saí da academia, o tio Hélio queria que eu desse a aula o dia inteiro, aí eu fiquei com o quê? Ele falou, você não quer vir para cá? Não, eu digo, eu estou vindo aqui para isso. Vou pedir a você, eu disse assim, poxa, eu estou precisando, vamos, não, já está, a partir de amanhã você pode vir no horário que você puder. Aí eu fiz o horário que eu queria, eu estudava e de tarde eu estava lá. Aumentou, quase dobrou o número de alunos do Vígio, na época. Eu disse, você não precisa pagar, você me dá um diairinho para final de semana, só, eu não tinha carro, não tinha nada, só um diairinho para final de semana, para a minha despesa e tal. E foi isso, fiquei quase oito meses lá. Nesse índice, eu tinha um irmão, que era do Ceará, era diretor da Escola Industrial de Fortaleza, pai do Zé Roberto. O Zé Roberto pai, né? Pai, o Zé Roberto pai. Esse meu irmão, meu irmão mais velho, tinha uma formação militar, um cara, discipulador, uma grande pessoa, um cara de cabeça e filho. E ele disse, olha, eu estou querendo que você ensine, eu estou querendo primeiro um ato político lá na escola. Eu disse, ué, o que é isso? Ele disse assim, tem um professor de educação física, é meio inimigo dentro da escola. E ele quer tomar meu lugar, ele diz que eu sou do Sul, e ele é que é cearense, aí conversava. E, normalmente, ele fazia um movimento para ser padrinho, para a nifra das turmas que se formavam, sabe? E ele conseguia sempre. E o diretor ficava mal, porque o diretor nunca era... Era homenageado também como diretor, mas tinha um cara de foco. Aí ele dizia, eu quero que você vá dar aula esse ano, vai dar aula para a turma que está se formando. e os caras mais ou menos tinham a mesma idade que eu tinha, 21, 18, 19, alguma coisa assim, eu era um pouco mais velho do que eles. E aí, eu dizia, quantos alunos tem ele? Até os 18 estão se formando. Aí eu digo, eu vou dar aula de jiu-jitsu, defesa pessoal, mas eu vou para lá, para o Oficiará. Ele me apresentou no dia da turma, eu disse, vocês não me conhecem, eu sou irmão do diretor, do Rio de Janeiro, eu dou aula de jiu-jitsu, e o meu irmão está me convidando para dar aula para vocês de jiu-jitsu. Mas vocês não me conhecem, não sabem o que eu sei, o que eu não sei. Então, eu vou fazer uma espécie de um treino com vocês, da seguinte forma, vocês podem me dar gravata, só não vale soco, para não machucar ninguém. Mas gravata, aperto, enforcamento, eles podem fazer tudo o que vocês quiserem comigo. Agora, aquele que eu finalizar, sai. Eu fui finalizando, e finalizei os 18. Aí eu fiquei com o prestígio. Maravilha. Ali foi a minha consagração, porque, olha só a vida, a vida como ela vai se transformando. Sei lá, cinco meses depois, o Hélio me telefona. Oi, tio Hélio, tudo bom? Ah, um alvo e tal. Eu estou aqui em Fortaleza, o Hélio, o Hélio Grace. Oi, tio Hélio, você está aqui em Fortaleza? Você está onde? Aqui, olha aqui. eu arranjei um aluno para você dar aula particular para ele. É um empresário aqui do Ceará que eu vim vender um terreno nosso do lado da casa dele. Já vendi, já está tudo certo, agora eu quero. É o seguinte, eu vou dar o seu telefone para ele, ligar para você, e você vai combinar, está bom? Eu disse, pô, olha, ele estava viajando naquele dia para voltar para o Rio. E foi. Fiquei dois anos dando aula para esse cara. Patrolínio Ribeiro, um grande empresário na área de telecomunicação do Ceará, riquíssimo. E ele era baixo. E teve um fato, eu já narrei isso, algumas outras pessoas já sabem disso. Numa das aulas lá, eu ensinando defesa de correte, e ele era jardineiro do Patrolínio. Ele era um cearense baixo. E no dia seguinte, ou dois dias depois que eu fui dar aula, eu dava aula terça e quinta para o Patrolínio, na casa dele. Ele falou, professor, tem um jardineiro meu assistindo a aula, a última aula lá, aquela defesa de correte, ele falou, por que ele com correte ninguém tira o correte da mão dele? Eu te chamo a ele, cara. Isso é que é a grande, a grande... importância para que você passe para o seu aluno, né? Dá a ele a condição seguinte, você tem segurança total, o cara não vai te dar a paulada, não. Quando ele fizer isso, eu já estou em cima dele, não tem como. Não tem. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, o cara veio. Eu falei, o doutor Patrolínio está dizendo que você, com esse correte aqui, eu não consigo tirar da sua mão. Eu acho que também não consigo, não, mas eu acho que também você não vai me acertar também, não. Agora, você vai ter que me acertar, me machucar. Sabe por quê? Eu vou te machucar. Nossa! Porque eu vou ter responsabilidade dele. Claro! Aí foi, dei a distância que ele queria, a distância determinada, e fui me aproximando e tal. Quando ele fez isso, pum, botei nele. Eu dei-lhe uma queda, dei-lhe uma queda de quadril, e caí em cima dele. Quando caiu, ele sentiu dor. Claro, botou o ar para fora, ficou meio ali. Eu digo, não, mais uma vez, essa foi sorte, mais uma vez. Ele veio de cima, ele veio de lado, ele veio de lado, o braço dele bateu aqui no meu corpo, eu segurei ele. Quando eu entrei em queda nele, ele não saiu do lugar, porque ele tinha levado a queda para cá. Extintivamente, ele botou, eu vou cair novamente, aquele cara pesa em cima dele. Botou o peso para trás. Aí eu peguei minha perna no meio da perna dele, puxei, né? Ele estava com o peso para trás, mas quando eu puxei, foi pior, porque ele subiu comigo. Ele foi assim e caiu em cima dele. Ele foi o maior sparring, ele foi o maior sparring que o patrulheiro teve. Aí eu mandava ele montar no patrulheiro, no patrulheiro sair e tal. Os dois anos, ele ficou duro até, mas o patrulheiro ficou o máximo, ficou o máximo. Essa é uma experiência que eu tive dada pelo Helio Gracie, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, quando eu saí, eu comecei, não, aí sim, eu tinha um compromisso que o João Humberto, quando eu estava no Ceará, o João Humberto saiu da Academia Grécia. O João Humberto tinha casado e aí ele falou assim, pô, dando aula na Academia Grécia, não sei se estou me alongando muito nas histórias, mas é história. Não, não, aqui só tem fã, viu? Pode falar. Estou escutando. Mas, mas... O Canal do Santos só tem fã. Aí eu fiquei, teve essa experiência que para mim foi magnífica, terminei meu científico no Ceará, eu estudei lá uns dois anos, porque eu fiquei, aí voltei, fiquei, aí o João Humberto tinha saído da Academia Grécia e tinha montado a academia em cima da Gebara, na nossa área de Copacabana. E aí eu fui, fiz com o João Humberto. Aí o João Humberto já lutava lá, não, o Humberto continuava lá, mas aí eu fui ficar com o meu irmão. E ficamos ali com um tatame que nós dividimos o tatame, eu e o João Humberto dando aula. Aí o João Humberto comprou uma propriedade ali em cima do Ibeu e eu fiz a mesma coisa com o João Humberto. Eu dava aula e dizia assim, não precisa pagar nada. Ele era casado, eu era solteiro, então eu estava estudando. Aí fiz vestibular para a Educação Física, aí fui fazendo, fiz dois vestibulares, um para Direito e outro para a Educação Física. Me formei nos dois. O João Humberto fez a mesma coisa, ele foi para Direito e fez Psicologia. Então eu segui mais ou menos a história, mas das minhas convicções de que eu queria mesmo. E eu tinha muito aluno, porque eu era um bom professor. Eu era um bom professor. É, eu acho que sou, mas aí veio os ingredientes, na verdade, porque eu fui fazer a Escola de Educação Física e fui convidado para ser professor da escola. fui monitor de cadeira na área da ginástica, nem de luta, hein? Porque o que eu queria, eu estava preocupado com o movimento, eu queria saber o que era motricidade, o que é isso, o que é movimento, eu queria saber tudo de movimento, porque o movimento é tudo, se você possa fazer. Aí sim, aí eu passei exatamente com o João Humberto, comecei a dar uma série de aula, dava aula com música, o meu aquecimento era diferenciado, aí começou, eu botei, comecei, os atletas da academia fazendo um treino em interval training, em circuit training desse pessoal, começando a entrar numa cultura que era o que eu queria, o que eu queria, então foi me dando. E aí tive um tempo com o João Humberto, fiquei com o João Humberto, assim, em 1966 nós fomos para Londres, nós fomos para a Copa do Mundo do Futebol, um aluno meu que estava fazendo esse grande evento me deu um convite e eu disse para ele, você não pode arranjar mais dois convites? Arranhei dois convites, era o Sérgio, meu irmão e o João Humberto, eu levei os dois, nós fomos para lá, para Londres, e fizemos uma demonstração no Hyde Park. Sério? Olha, foi, um espetáculo. Conta mais sobre isso, isso é interessantíssimo. É pena, é pena que a gente, eu tenho algumas fotos, mas naquela época a gente não tinha essa noção da divulgação. Eu fiz um filme com o João Humberto, esse seria consagrado, porque um filme de defesa pessoal, eu e ele, aí a partir do seguinte, eu em vez de fazer com ele, eu só fazia com o João Humberto. Em tudo quanto é lugar, nós fazíamos demonstração. Agora, conta mais sobre esse evento no Hyde Park, porque como é que foi organizado isso? Quem organizou? Não foi organizado, nós chegamos, quem era? Eu, o João Humberto, o Sérgio, meu irmão, nós levamos kimono, sempre estava levando, é igual calção, calção para nadar, para ir à praia, tem sempre no carro. Então, estava lá o kimono nosso e tinha os amigos brasileiros que estavam lá. Então, tinha umas 15 pessoas que nós levamos, combinamos num domingo, o Hyde Park, assim, gente, e fizemos uma demonstração de páscoa, de paula, não é? Cuidado, que agora o Sandro vai fazer alguma pergunta de rock, vai perguntar se vocês, irmão Barreto, são que nem os Rolling Stones. Não, não somos Rolling Stones, mas nós fomos no museu lá dos... dos... como é o nome do Beatles? Do Beatles, né? Os Beatles estavam no auge, em 66. É lógico. Você não sabe, você não sabe, Lodo, que os Beatles quase que foram encontrar com a Seleção Brasileira em 66? Acabou... Na verdade, os Beatles iam fazer um show para a Seleção Brasileira. Olha a importância... É, mas o Portugal mandou o Brasil de volta. É, sim. E esse meu amigo teve prejuízo. Não, esse meu amigo teve um prejuízo incrível, porque ele achava que o Brasil ia chegar na final. Então, ele tinha todos os lugares, os hotéis todos, para o Brasil. E o Brasil não foi, o Brasil voltou, ele queria devolver, os caras não queriam mais nada disso. Não, não quer devolver, me dá, me dá, mas eu não quero comprar. Deixa eu fazer uma pergunta inusitada, mestre. Essa é inusitada. Cuidado, cuidado. O senhor viu lá o jogo do Brasil, obviamente, algum jogo, né? O Pelé era um atleta, assim... De primeira linha. Do século, né? O que seria um cara desse treinando jiu-jitsu, mestre? É uma colocação. Eu acho que ele seria um grande atleta de jiu-jitsu. Não sei se ele tinha dentro dele, eu acho até teria, porque o Pelé tinha uma visão de futuro que poucas pessoas tinham. O pessoal terminava o treino, ia embora, ele ficava treinando. Ele achava, qual era a minha deficiência, era saltar. Então, ele começava a fazer trabalho de pé para saltar melhor. E, numa época, em 1958, até nessa época, em 1958, que é quando ele surgiu, com 15, 16 anos, muito novinho, e já em 1966, já um pouco mais velho e forte, mas ali já foram para derrubar ele, tirar ele do... E fizeram isso. E ele não... Se eu sou técnico, tinha que tirar ele, não tem que derivar, é tocar a bola, pegar a bola e tocar. Mas não. É como esse Neymar. O Neymar se machuca muito por causa disso, quer perder muita bola. Tem que mudar um pouquinho esse conceito. O senhor teve alguma experiência de treinador, de atleta de outra modalidade? O Carson, acho que fez isso, não é? O Pedro Valente também trabalhou no Vasco da Gama, se eu não me engano, não é? É, o Pedro Valente foi vice-presidente médico do Vasco, mas nunca trabalhou nessa área específica. Eu comecei a trabalhar nisso, o Pedro queria que eu fosse até, porque nessa época a gente já saía muito, eu e ele, o Pedro Valente, porque a academia, a clínica dele era do lado do João Humberto, no Ibeu. Então, a gente saía muito, tanto que, numa época, ele falou assim, Alvaro, eu estava terminando a escola de caçomfísica, e ele falou assim, Alvaro, você não consegue, você é amigo do Evarixo, de Macedo? Eu falei, pô, ele é meu contemporâneo, é aluno lá da faculdade, foi aluno, já não está mais, ele já tinha terminado, eu estava no último ano. Ele falou assim, você pode me botar em contato? Eu digo, não, podemos ir na casa dele. Liguei para o Evarixo, eu falei, não, vem aqui, e ele foi contratado para ser o técnico do Vasco na época. Mas tinha um presidente, que era o Reinaldo Reis, que ele se metia muito no futebol, era um cara muito inteligente, muito amigo do Pedro Valente, mas era uma grande pessoa. Então, no final de semana, eu ia muito jogo do Vasco com o Pedro, e com ele, muito, porque eu gostava do futebol, eu gostava do esporte, na verdade. Mas aí eu estava montando a minha academia, eu disse, ou eu monta a minha academia, ou você é preparador físico? Aí eu não quis. Aí saí um pouco dessa área. Aí fiquei trabalhando só com o Jiu-Jitsu e minha parte, a parte acadêmica. Aí me formei em Educação Física, me formei em Direito. Depois, com o tempo, eu fiz a Escola Superior de Guerra. Eu já professor da Universidade, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conta a briga. Conta o treino com os japoneses que o senhor passou, foi nessa época, não? Na aeronáutica? Nessa, eu estava lá no João Huberto ainda, porque eu saí depois do João Huberto, mas nessa época eu estava. Nós tínhamos um aluno que era o... Não importa. Depois vou lembrar o nome dele. Ele era muito amigo do comandante das forças, de Campos Afonso, de um centro de treinamento, de preparação de oficiais da aeronáutica, sabe? Lá em Realengo. Realengo? Campos dos Afonso. Campos dos Afonso. Campos dos Afonso. E eles tinham sido campeões das forças armazes de judô. Então, eles tinham dois japoneses e professores deles. E aí o comandante chegou para esse amigo nosso e disse assim, você não faz jiu-jitsu lá na Zona Sul? Fazemos com o João Huberto lá. Aí ele falou assim, você não quer trazer o grupo lá para fazer um treino com o nosso pessoal daqui, da aeronáutica? Nós fomos campeões da Força Armada. Aí fomos lá, uns 20 pessoas. E aí os nossos alunos treinaram. Um aluno começava em pé, os caras davam queda e caíam. Um bate-bola. Uma bate-bola assim, não com o sentido de inimigos, né? Era um treino. Era um treino. Um confere ali, de repente. Aí sobraram os dois japoneses. Eu mais leve que o João Huberto. E esse mais leve, esse japonês tinha uns 72 quilos. Eu tinha uns 68, por aí. E o outro tinha uns 80 e poucos. Outros japoneses mais pesados, mais fortes. Aí eu falei, João, eu treino com esse japonês mais leve, que é do meu peso. E você treina com esse. Aí o João me atachou. Bom, ele até sugeriu. Você faz isso, você vai lutar. Tá bom. Aí quando eu peguei no cara, eu senti o cara muito leve, sabe? Naquela época, eu treinava muito, muito. Eu estava com uma educação física, eu me preparava muito. Eu tinha um preparo físico muito bom. E aí peguei, eu senti ele leve. Aí ele entrou no Osotogar em mim, eu dei-lhe um retrocesso, cara. Ele não esperava. Só que ele não caiu de costas, porque eu batei com a cabeça. Ele desmaiou, cara. Desmaiou, eu tive que segurar. No início, cara, aí pá, pá, aquilo ali. Aí ele voltou devagarzinho, pá, pá. Eu digo, João Berto, olha, eu estou bem, posso pegar o mais pesado. Porra, o pessoal levantou, bati a palma pra caramba. Aquele do japonês mais pesado de pegar. Aí eu fui. Peguei, esse não, esse era pesado. Aí eu tive que fazer uma estratégia com ele. Qual era a estratégia com ele? Primeiro, se eu fosse um tado judô com ele, ele ia me derrubar, claro. Treina só aquilo? Eu não. Eu treinava também. Eu era muito duro também, mas aí o que eu peguei? Peguei a gola dele, eu troquei de gola, peguei essa gola dele aqui. Aí ele entrou no CIOI. Quando entrou no CIOI, eu peguei essa gola dele aqui e fui com a outra mão por trás pra pegar a gola por trás dele. Eu calcei ele. Quando ele entrou de coxa pra mim, eu calcei ele com a perna esquerda, ele entrou pra perna direita, calcei e dei a gola na mão. Aí ele queria e não foi, aí nós fomos juntos pro chão. Aí escapou a cabeça dele, eu botei ele na minha guarda, só que eu não botei na minha guarda, eu botei o pé na virilha dele e segurando o kimono dele, aquilo ali. E aí ele veio direto no amassapão. Eu, em vez de tirar ele do amassapão, não, eu deixei ele vir. Aí ele ficou à mercê meu, né? Ele não esperava aquilo. Ele estava confortável e eu mostrando pra ele que eu estava no desconforto tremendo ali, querendo tirar a mão dele ali, vai lá aqui, querendo tirar aqui e tal. De repente, mandei ele pra cima. Aquela mão dele que estava aqui, eu dei ele no helicóptero, dei ele aquele giro lá e finalizei o japonês com aquele braço pequeno. Eu queria, eu não posso perder esse braço, esse braço é pequeno. E fiz o japonês bater. O japonês não entendeu, eu tive que mostrar devagar, cara. E foi ali uma... Foi uma experiência, pra mim, incrível, porque o comandante fez um discurso maravilhoso, me elogiando, me convidando. E pro meu pessoal também, o próprio João Humberto, o João Humberto, se você perguntar hoje, ele não lembra disso. Olha só o troço, quem é isso? Mas o Flávio Bering estava lá. Estava o Deraldo Padilha, estava lá. Pô, estavam várias, tinha umas 20 pessoas na época, com a gente. Então, foi uma experiência, que eu já tinha contado pro Ludo, essa experiência. Eu nunca fiz lutas oficiais, mas eu era colocado em cofé de sempre. Sempre. Uma vez, eu estou dormindo em casa, nessa época, eu estava com o João Humberto, eu já morava sozinho, porque, quando eu fui fazer educação física, eu aluguei um apartamento pra ficar morando sozinho, pra eu ficar estudando na minha casa, minhas irmãs, aquela coisa toda. Então, eu morava num apartamento ali, perto da academia do João, na Travessa Ingrense, aqui em Copacabana. E o João Humberto veio pra mim, olha, o pessoal de São Paulo está vindo, o Emitério está vindo com os alunos dele, pra fazer um confere com a gente aqui, e tal, não sei o que, quem estava presente? Era o Reiso, o Hélio Greice, o Carlos Greice, o Pedro Emitério, os alunos do Emitério, que era o Rosado, irmão desse Rosado, que era o Carlos, o irmão mais velho, o Faixa Preta, o cara que tinha... É o Mário Rosado. como é o nome? Mário Rosado. Mário Rosado. O Mário Rosado, porra, quase 100 quilos, grande, forte. E aí, o Reiso treinou, o Sérgio, meu irmão, treinou também, e tal, não sei o que, papapá, e eu, como era mais pesado que o Reiso e tal, então, fui treinar com o Mário Rosado. O que eu pensei? Eu não posso é cansar. Não posso cansar. Você cansa, você morre. Não tem jeito. E o cara mais pesado que você, como é que é? E aconteceu, eu peguei, ele era a Faixa Preta de Judo também, ele tinha a Judo e a Faixa Preta de Jiu-Jitsu, ele tinha dois. Quando eu peguei forte para a boca, eu empurrei ele, de repente, eu dei-lhe um pé na barriga, mas aquele pé na barriga é que pegou certo, certo, subiu, caí montado nele. Quando eu caí montado, ele quis me tirar. Quando ele quis me tirar, eu saí fora, aí eu fiquei do lado dele. Aí, quando ele queria virar para cá, eu ia para cá. Foi uma luta de dez minutos, eu só driblando ele, metia o joelho na barriga, ele ia sair, daí eu virar para o outro lado. Foi uma luta dinâmica que eu não deixei ele me ver. Ele me procurou todo o tempo e não me viu. Nossa, dizem que é um lutador fantástico, né? O Hélio, o Hélio ficou doido, e o Carlos também, porque era muito mais franzido, tinha uns 61. Nessa época, eu já tinha uns 71 quilos, alguma coisa assim. E o cara tinha uns 90 e bababá. E o cara era alto. Eu tenho foto dele, era grande. Então, são essas experiências que eu tive. Eu tenho foto dele, era grande. Grande, grande. Então, são experiências que eu tive representando a nossa arte, sabe? Eu sempre mostrei a minha eficiência, o meu conhecimento. Eu sempre fiquei muito voltado. Eu sou um estilista no sentido do clássico, né? usar o princípio do jiu-jitsu, do ceder para vencer, sabe? Eu uso esse princípio. E essa formação toda me deu uma nota, conotação. Por exemplo, a minha defesa pessoal pelos dois lados, não só pelo lado direito, pelos dois lados. Ok. E é uma forma de um catar. É agressão e defesa. Agressão e defesa. Sem movimentos. Você faz 100 golpes. 10, 15 minutos, eu faço isso. Não repasso. E o cara vai respondendo. Por que respondendo? Porque é reflexo condicionado. Na rua, você não vai pensar. Claro. Eu tive até uma oportunidade há pouco tempo, por acaso, entrei em uma live de alguns historiadores na área de segurança, pessoal na área de segurança. O cara falou uma bobagem ali. Nem conheço, nem sei quem é a pessoa, mas conheci quem estava dirigindo os trabalhos ali. Era o Ian, filho do Flávio. Neto. O neto do Flávio, não é? É, o neto do Flávio, Ian. Filho do Silvio. Que é meu aluno também. Passou na minha mão, deu muitas aulas. Muito bonzinho. Boa pessoa, bom garoto. E aí, o cara falou assim, não, porque a defesa pessoal chega na hora, no momento, o cara se perde, porque o cara vai pensar naquilo, tem a parte emocional. Ele começou a defender que a defesa pessoal não funciona numa situação de briga. Aí eu entrei e disse assim, eu gostaria de participar disso aí. Ian, você pode dar oportunidade? Eu disse, olha, eu estou ouvindo aí um depoimento de um dos palestrantes, que está com o pão da mesa, eu quero pedir desculpas, mas eu gostaria de dizer algumas coisas para você. Assim mesmo. o meu aluno não esquece na rua. Se ele for agredir, ele vai se defender. Então, não tem tempo para isso, porque senão, para que eu vou dar aula? Eu não vou dar aula. Fecha a minha academia. Claro. Depois eu pergunto. Eu estava até anotado aqui sobre esse tema, porque a defesa pessoal, talvez, nos últimos cinco anos ou mais, ela ficou muito em evidência. e, ao meu ver, há um oba-oba até sem conhecimento de muitos professores também. E, talvez, esse tipo de raciocínio é gerado por uma aula mal executada e um aprendizado também sem grandes fundamentos. Porque, acho que o jiu-jitsu teve essa onda grande de explosão e agora há uma onda de defesa pessoal. Até a pergunta é, o que o senhor está achando do que é lecionado de defesa pessoal no momento? Eu acho o seguinte, o pessoal do jiu-jitsu, o jiu-jitsu, eu classifico o jiu-jitsu em quatro áreas. Jiu-jitsu, filosofia, para idosos, o cara mais velho que não quer competir. O jiu-jitsu educacional, é o garoto que está na escola, é um garoto que está estudando, não tem medo de nada. Ao contrário, ele é agressivo demais, e ele precisa minorar isso para ele se dar bem com os seus colegas e não ele ser o bullying dos outros. O bullying, ele que vai ser o provocador, esse que precisa do jiu-jitsu educacional. O jiu-jitsu desportivo, que é o jiu-jitsu competitivo, e o jiu-jitsu terapêutico. Aquele garoto que tem medo, aquele garoto que vai para a tua academia para aprender a ter segurança. O pai chega assim, o professor, meu filho não desce no playground, porque ele tem medo. E aí? Eu estou querendo vender o meu apartamento. Aí o garoto estava sentado na minha porta. Eu disse, você sabe da cabalhota para o garoto? Eu já queria entomar ele. O garoto muito arredio ali. Quem estava querendo era o pai, não era o filho. Aí eu quebrei aquilo ali, daqui a pouco eu dei uma cabalhota, ele foi e pá, pá, pá. Matriculou, o garoto ficou um craque. Era o líder lá no playground. Resolveu o problema do garoto, cara. O jiu-jitsu. Agora, isso aqui é... Então, o jiu-jitsu, com o surgimento do jiu-jitsu desportivo, com a competição, ninguém mais ensinava, porque eu talvez... Eu sou... Talvez não, eu sou uma das últimas gerações. Talvez, quem mais? Tem o rei Wilson, que é muito bom na parte da defesa do futebol, Grace. Agora, fora isso, os meninos, até os meninos começaram a treinar, porque eles treinavam porque o Hélio botava mais... Eles queriam competir, que a competição era mais evidenciada, porque tinha o problema do prêmio, tinha o problema da vaidade pessoal, e a defesa pessoal não mostrava isso para você. Então, o que aconteceu? aí o jiu-jitsu ficou como o jiu-jitsu capenga. Olha, eu digo isso. Está falando como seu irmão. É, o João Beto fala capenga de outra maneira. De outra maneira. Eu mostro o seguinte, porque tem tanta defesa pessoal que você usa na luta. Claro. Você usa na luta, cara. E outra coisa, o seu corpo é moldado com a defesa pessoal. Você não deve começar nunca a aula de jiu-jitsu com luta de chão, não. Você já começa em pé. Eu já digo o seguinte, eu vou ensinar meu aluno a cair só depois que ele estiver derrubando muito. Eu não quero que ele cair. Ele não vai cair, ele vai derrubar. Mas é nesse sentido que era a minha pergunta mesmo. Há uns 30 anos aí em que o jiu-jitsu defesa pessoal foi deixado de lado. E agora há uma vontade de retomar isso. E está cheio de gente com a vontade, mas sem o conhecimento. Aí essa é a pergunta que eu queria... Para mim é claro, é claro, porque o professor de jiu-jitsu que dava a parte competitiva, ele não era um professor, ele era um treinador. Ele ficava sentado, e a gente dizia, treina lá, aí eu mostrava, papapá, não precisava nem botar kimono. Eu, quando fui professor da aula, eu levava a queda para burro, eu levava a chave de braço para burro, eu levava muito estramulamento. porque eu era um boneco, eu tinha que sentir, se o cara me desse uma queda que não estava bom, volta aí, me dá novamente. Eu tenho problema de ombro, eu tenho uma artrose brava nesse ombro esquerdo. Meu braço vinha até aqui, já melhorou, já não vai lá atrás, mas é aqui, fisioterapia. E faço até hoje. Então, são sequelas. o João Alberto também teve problemas para burro, particulares, mais do que eu, porque ele deu mais aula do que eu naquela época do Greicy. Então, ele sofreu mais do que eu. Agora, o que acontece? Eu nunca deixei de ter a defesa pessoal, porque a defesa pessoal, para mim, a defesa pessoal é o seguinte, quatro lutas, defesa pessoal, golpes traumáticos, a parte de equilíbrio, quedas e defesas, e projeções, e a parte de luta de chão. Isso é o meu jiu-jitsu. A defesa pessoal está incluída aqui. A parte de golpes também, usar a perna, de longe. A parte de judô, a parte de equilíbrio, que é o judô, na verdade, eu não chamo nem de judô, é a parte de equilíbrio do jiu-jitsu, com as suas defesas, com os seus ataques, com as suas projeções. Ou não? Tem uma questão semântica, não é? É. O que o senhor chama de defesa pessoal não são só as 36 aulas, aqueles movimentos. É muito mais abrangente, no caso. Exatamente. Porque, quando você fala de giu-jitsu, o giu-jitsu é tudo isso aí que eu estou falando. E ela pode se misturar, claro. Eu posso dar, claro. Eu vou ensinar a base, então. O primeiro movimento que eu vou ensinar é a base. O que é base? É você tirar o cara do chão e botar lá. Então, abertura de perna, o reflete, o cara te dá uma gravata pelas costas e segura e faz a defesa. E vai fazendo todo esse trabalho da automatização dos movimentos. mas eu digo o seguinte, então, o professor não precisava de defesa pessoal, porque o professor de defesa pessoal vai levar a queda, vai levar a chave de braço, vai levar a situação. Agora, na hora da competição, ele vai mostrando. Talvez um dos maiores treinadores de jiu-jitsu, sabe quem foi, que foi competitivo? O Carsten. O Carsten era um grande treinador. Agora, a academia dele servia para isso, porque ali ele tinha todos os modelos que se pudesse ter. Agora, eu tive uns grandes campeões também. porque quando eu saí do João Humberto em uma determinada época, que a gente estava junto, mas a gente confundia, de repente. O João Humberto era psicólogo, ao mesmo tempo bacharel em Direito, como eu era professor de educação física em bacharel, só que eu era professor da universidade. O João Humberto entrou para dar aula na pós-graduação da universidade também, na Teiga de Almeida, alguma coisa assim, no meu sentido, e dava aula de jiu-jitsu. Então, ele começou a se afastar, e eu fiquei dando mais aula. Eu era mais novo, então, muita aula, a base do número de alunos que a gente tinha, a maioria eram meus alunos. E a gente entrava em competição, a gente fundou a federação, o João Humberto era o vice-presidente da Federação de jiu-jitsu da Guanabara, o Hélio Grecia era o presidente, então, eu me envolvi ali com eles também, ajudando de alguma forma. Eu arbitrava, não tinha final de semana, eu arbitrava todas as lutas naquela época. Eram nós que fazíamos aquilo movimentar. Até o dia que eu saí da academia do João Humberto, porque nós entendemos o seguinte, eu comecei a pensar o seguinte, como é que vai chegar, qual é o final disso? O João Humberto vai continuar na academia, eu dando aula, eu empregado dele, sócio dele, como é que era isso? Então, a minha imaginação é que um dia eu fosse sócio dele, para mim, era um objetivo na minha cabeça. porque, na verdade, eu não cobrava dele como professor, eu cobrava como irmão, que eu também era solteiro ainda, não era casado. Foi aí que o João Humberto uma vez, ele disse, Alvaro, eu preciso voltar a dar as minhas aulas, eu preciso mais de espaço aqui, eu estou dando poucas aulas, tal. Eu digo, mas você vai tirar meus alunos. Mas a academia é minha, aquela coisa toda de irmão. Eu digo, então, tá bom, você fica com os horários aí, mas agora vamos fazer o seguinte, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, eu quero ser teu sócio. E aí ele disse, não, eu não quero sociedade com ninguém, eu quero continuar com a academia, tal. Eu falei, então, tá bom, foi bom você estar me dizendo isso, porque a gente define, pelo menos, o momento. E foi muito importante isso, para mim, para ele, porque eu não fiquei nunca na dependência dele e ele nunca ficou na minha dependência. Eu nunca fiquei sendo orientado ou, de repente, ele com uma obrigação de ficar comigo ali, de me dar alguma coisa. E aí eu saí da academia e aí eu não queria nem montar a academia, na verdade. Eu estava terminando o curso de educação física, acho que eu estava terminando. E aí vieram, eu dava aula tarde, no sábado, para cinco alunos que moravam em Nova Iguaçu. Vocês são de São Paulo, não sabem, Nova Iguaçu é Rio-São Paulo, que é longe, é o início aqui do Rio, mas é a estrada da Rio-São Paulo para pegar Nova Iguaçu. E era filho de prefeito, era um pessoal de grande, então eles tomavam aula comigo sábado à tarde e eu abria a academia para dar aula para eles. E aí, numa dessas, eu disse, olha, eu não estou mais no João Humberto, eu saí e tal. Aí eles vieram e diziam, ah, mestre, vamos montar uma academia. Você não gosta de fazer uma sociedade com a gente? Eu disse, não, eu não quero fazer sociedade, não, eu quero ser sozinho. Se vocês quiserem me ajudar, tudo bem, eu pago a vocês, vocês são meus avalistas. Aí começamos a procurar, encontrei uma cobertura no quarteirão do João Humberto, infelizmente, foi aquilo que eu encontrei. E ali, quando eu inaugurei a academia, o Sérgio, que talvez ficava com o João Humberto, ficou comigo na época. E muitos alunos, que eram meus alunos de lá, vieram ficar comigo. O João Humberto tinha os alunos dele e tal. E aí nós começamos a competir, um contra o outro, na época. E os grays se uniam, só o Carso que não se unia. Mas o Hélio, o Rollis, todos eles se uniam contra o Carso. E eu me compedi também de dentro. E o grande, grande atleta foi o Zé Roberto. O Zé Roberto foi um grande campeão. O Zé Roberto nunca perdeu em uma luta. Fala uma coisa, mestre, o Lodo fala que o Zé Roberto estava sendo treinado para lutar contra o Rollis. Eu não conheço. Na verdade, tinha isso, mas, na verdade, tinha isso como uma... Que o Rollis, na época, era mais leve do que o Zé Roberto e era... Estava no ápice. O Zé Roberto era mais novo, forte, muito forte, e tinha as suas possibilidades a ele. Mas seria para futuro, de repente. Não seria nem uma... questão de pegar ele. Não. O João Roberto tinha um aluno muito bom, que era o... que era... um caroto duro demais. Eles ganhavam de todos os grates na época, que competiam, e iam para a final. Era o aluno do João Roberto e o meu aluno. Aí, eu botei o Zé Roberto para treinar judô. Sabe onde ele treinava judô? Com o Oswaldo Alves, esse aí, que é o grande mestre de jiu-jitsu, que era do judô e não era do jiu-jitsu. E o Rolles treinava judô com o Oswaldo Alves, naquela época em que ele era professor de judô. E aí, o Zé Roberto ficou um craque. O Zé Roberto foi vice-campeão brasileiro de judô, universitário. Mas a luta dele era chão. Ele treinou em Brasília, terminou medicina em Brasília. Ele, na verdade, ele treinava só com os japoneses, o judô. E ele tinha uma bagagem muito boa, de competição, tinha um temperamento bom de luta. Não, o Zé Roberto foi um craque. Aqui tive o outro, o Silvio Iberi, que foi um bom competidor. Eu tive o Paulo Catauaçu, tive o Guilherme Doria. O Guilherme Doria, com 16 anos, finalizou o Roran Gracie. Com 16 anos. O Roran também tinha 16 anos. Aquilo ali era inesperado. Como é que pode não ver se perder? Quem é aluno de quem? Do Álvaro Barreto. Eu arbitrei a luta do... Eu tinha uma ligação com todo mundo ali, com muito respeito por todos. E eu fui muito respeitado porque eu sempre o respeitei e sempre fui muito sério. Eu arbitrei a luta do Renzo com o Valídia, aquela uma hora de luta. Ah, tá. Sim, sim, sim. Conta, conta para nós sobre isso. Essa luta foi realizada no Flamengo, no Jato do Flamengo, na Gávea. e o Robson chegou para mim e disse, você podia arbitrar a luta, não sei o quê, mas se você vai ter ingresso para o pessoal assistir, vai e tal. Então, você pode me pagar alguma coisa, não é? Diz assim, claro, eu já tenho uma verba para você. Então, tá feito, tá bom. Chegou no dia, o pessoal invadiu, teve umas preliminares, o pessoal invadiu o ginásio, o pessoal no chão e o tatame era no chão. O tatame estava todo no ginásio, o pessoal cercou, era gente pra caramba. E eu, nos bastidores, já fazendo o meu movimento ali, Carson e o Robson. Eu ia para um e eu para outro, cada um no investe ar. Vai valer ponto ou é finalização? Ah, vai valer ponto, vai valer ponto. Tá bom, vai valer ponto. O que vai valer? Montada, raspagem, queda, aí eu botei os pontos todos. Aí eu botei todo mundo para assinar, botei o Carson para assinar, o papel que eu fiz, fiz um documento manual para a gente não ter problema depois. Uma hora de luta? Que esporte é esse de uma hora de luta? Era um confere ali, era um... O Renzo tinha um potencial do jiu-jitsu que o Valide não tinha. Mas o Valide era mais forte do que o Renzo, fisicamente, e muito bem treinado pelo Carson. O Valide nunca caia por baixo, sempre caia por cima. Tinha muita cancha, né, Messi? Muita. Tanto que ele foi campeão sempre em todas as lutas. Ele só perdeu num dia que o aluno do Carlinhos, que foi o o Roleta. O Roleta deu uma raspagem nele, caiu por cima. O Valide nunca tinha caído por baixo e estava desacostumado ao Lama. Achava que ia cair. Aí perdeu a luta, não foi finalizado, mas perdeu por conta. Bem no final, né? Foi no final, é. Foi no final, é. Foi famosa. E aí, essa luta, então, o Renzo foi para a vitória e o Valide queria ponto, queria ganhar só. Aí eu comecei a criar o seguinte, olha, não pode ficar fazendo hora, amarrar, estar no 100 quilos, não pode amarrar, tem 30 segundos para sair da posição para movimentar. Toda vez que o Valide segurava muito, 30 segundos para sair. Aí ele... Ah, não, sabe? Tá bom, em pé. Eu botava em pé. Ele ficava louco. Ele tinha risco ali. Ele tinha risco. Mas eu levantava, mas não ajudando a ninguém. Não, ali eu era... Estava exigindo. Ele queria ganhar por pontos. Ele estava por pontos, tanto que ganhou uma hora de luta, ganhou por pontos, mas o Renzo não sofreu nenhum risco. Ele sofreu alguns riscos. Alguns riscos na luta. Por isso que eu acho que o Robson não tinha que ter permitido a luta por pontos. Tinha que ser vencer ou não vencer. É interessante, né? Podia durar... Interessante. Ah, não, não, mas eu não contei o maior. Eu digo, como é que eu vou botar o pessoal para fora dali que estavam ao redor do Tatiana? Ninguém pagou aquela entrada para ficar ali, cara. o gargarejo ali do Tatiana. E eu ali no meio, arbitrando, cara. Olha só o pessoal do Carso e o pessoal do Robson ali. Aí eu fiz um discurso antes da luta começar. Eu disse, olha, todo mundo invadiu aqui a área, eu vou arbitrar essa luta. É uma hora de luta, não há cinco minutos, nem dez minutos. Então, a gente sabe que é uma coisa complicada. é uma luta difícil, é uma luta que temos responsabilidade com ela. O jiu-jitsu está em jogo e eu quero fazer um compromisso com vocês. Eu tenho duas opções. Vocês voltarem para os seus lugares, a gente vai fazer aqui, ou ficar, mas ninguém pode torcer. Se alguém torceu, para a luta e manda para fora da área. Porra, aceitaram? Não teve um pio, não teve nenhuma torcida, meu amigo. Porque eu só queria torcer, saía. Saía até, sei lá, na arquibancada. Claro. E levei a luta uma hora de luta. Uma hora de luta. Então, são algumas experiências interessantes. Essa luta até na internet, a imagem é um pouco ruim, não é? É bem ruim, na verdade, mas tem. É uma pena. É uma pena. Eu queria até que eles me chamassem e me dessem uma grana agora para a revanche. Deve ter muito tempo a revanche. O senhor sempre é chamado para desafios, Conta para nós como foi o desafio lá na disputa pela Federação do Rio de Janeiro, como é que foi a sua impressão daquela situação? Eu tive, eu já estava falando, então, eu tinha algumas lideranças que eu era chamado. Por exemplo, o Tubino, que era o presidente do CND, do Conselho Nacional do Desporto, na época, que estava presidindo, e ligou para mim porque ele tinha sido o meu professor da Universidade, da Escola de Educação Física. Ele disse, ó, a tua família está brigando aí. Eu disse, que família? A família do jiu-jitsu. O Robson está brigando lá com o Hélio, com o tio Hélio, aquela coisa toda. E eu quero te dar uma missão. Eu queria saber se você aceita eu indicar você como interventor da Federação do Jiu-Jitsu do Estado da Guanabara. Eu disse, claro que aceito. quando eu peguei o estatuto, tudo, quem votava eram quatro clubes que já não tinham mais jiu-jitsu. Quatro clubes que não tinham mais jiu-jitsu. Agora tinham, sabe quantos? Uns 200 academias no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou democratizar isso, eu vou mudar esse conceito. Aí fiz uma assembleia lá na minha academia. Eu já estava na academia grande. Eu saí de uma academia pequena. Eu estava pequena, eu disse, eu tenho que montar. Fui para Francisco Sá, comprei a cobertura de 700 metros quadrados. E ali, botei um tatane enorme, coloquei musculação, coloquei dança. Eu tive dança na minha academia com o Lenny Dale, um grande americano dançarino de jazz. Famosíssimo. Tinha 800 alunos na minha academia. meu Deus. É, na época. Não, era... Tudo são experiências. Teve uma novela no Rio de Janeiro, Baila Comigo, que foi toda baseada na minha academia. Tem famosa novela. É. A Bete faria treinar, fazia aula de dança lá com o Lenny Dale e com a Marlita. Academia Álvaro Barreto. Consta em todos os históricos das academias no Brasil. É uma academia modelo aí. Faz parte da história das academias no Brasil. Ela foi mesmo. Foi mesmo. E ela, então, essa academia, ela deu. Eu fiz um centro dentro da minha academia. Eu tinha um departamento médico para avaliação médico-funcional. Tinha esteira, tinha bicicleta ergométrica. Na época, da FUNDEC, de São Paulo, era uma fábrica toda de equipamentos hospitalares para essa área de avaliação médico-funcional, saber como o cara estava, o coração, o pulmão, etc. E eu tinha um departamento. Todo aluno tinha que passar para aquilo para depois começar a fazer aula na minha academia. E era importante para mim porque eu tinha academia da família, do pai, da mãe, do tio, do filho. Então, eu tinha jiu-jitsu, tinha musculação, tinha ginástica, tinha dança. Então, era tudo. E eu tive uma experiência com o Lenny Dale. Só que dava aula de jiu-jitsu. Só que dava aula de jiu-jitsu. Eu que dava aula de jiu-jitsu. Mas aí, com o tempo, começando a sair, botando o pessoal, botava o Silvio, botava o Paulão, botava o Zé Roberto para darem aula. Eles começaram a trabalhar nisso aí, era formar um novo grupo, sabe? Nesse sentido. O senhor ia falando daquela situação na intervenção. O que aconteceu, então? Ah, sim, na intervenção. Aí eu fiz a eleição, que todos... Eu marquei uma assembleia, fiz um edital, dizendo que todas as academias tinham direito a um voto para votar. E vieram o candidato. Quem era o candidato? Era o João Humberto com o Hélio, o Hélio com o presidente, que já era, mas quem estava o interventor, quem era o interventor, era eu, eu estava tomando conta dele. E aí o Hélio veio com o João Humberto e o Robson apareceu ele com a Mauri Biteti, com a Mauri Pai. do Amorizinho. E aí houve eleição e eles ganharam. Porque o Robson, na época, e o Amauri, trouxeram muitas academias da Zona Norte que o Hélio nem sabia que tinha, nem eu sabia que tinha tantas academias na época. Então, veio e ganharam. Com a margem pequena de votos, mas ganharam. E eu tive que dar decisão ali. O Hélio ficou uma fera comigo. Ele achou que eu não podia ter feito nunca aquilo, tá, tá, tá. Não sei. Eu acho que eu fiz certo. E o Robson tinha feito uma combinação com o Amauri Biteti que dois anos depois o Amauri viria como candidato a presidente e o Robson como vice-presidente. Passaram-se os dois anos o Amauri ligou para o Robson. Robson, não está na época de a gente fazer a eleição? Ele falou, você não lê jornal, não? Mas por quê, pô? Eu fui eleito a semana passada, fui reeleito semana passada. Nunca mais largou, nunca mais fez eleição. Essa é a história da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro. O Robson nunca fez eleição. Quando eu passei, eu pensei que ele fosse dar uma... e está aí, na verdade, o Carninhos com a Federação com a Confederação. Vai ter o Jiu-Jitsu nas Olimpíadas? Não pelo Brasil. Vou perguntar para o senhor, aproveitando. O senhor não acha que, assim, o Jiu-Jitsu precisou se consolidar no Brasil pela força de uma família forte, de um patriarcado, porque a nossa cultura é patriarcal, né? E isso se refletiu no Jiu-Jitsu positivamente. Tivemos uma família que conseguiu a proeza, porque nenhum país se preservou aquele modelo de Jiu-Jitsu do Kondi Koma, de desafio, de defesa pessoal, isso tudo nos outros países acabou. E no Brasil, nós devemos aí a liderança do Carlos Gracie, ao modelo do Hélio Gracie, enfim, essa família, graças a ela que existe tudo isso. Mas, em algum momento, esse modelo patriarcal começa a ficar obsoleto também, né? O senhor vê perspectiva? Seria possível juntar as lideranças do Jiu-Jitsu para reconversar isso? Existe disposição por parte dos grandes mestres? Eu posso dizer para você o seguinte, se isso tivesse que acontecer, já deveria ter acontecido, não é agora. É uma questão muito simples, porque você só pode liderar algo, né? Eu imaginava que, naquela época, que tem o lado do Carlinhos, por exemplo, ele foi um presidente e ele deu ordem, ele conseguiu fazer um grupo ali e armou. E a liderança dele era uma liderança não de lutador, mas de uma pessoa muito inteligente, muito hábil. Ele tinha muita coisa do pai do Carlos Gracie, o Carlos Gracie era muito hábil. São todos muito brilhantes, né? Muito, muito maneiroso, muito. E conseguiram, ele e o Hélio fizeram uma dupla de irmãos que tinham uma irmandade fortíssima dos dois. Sabe? Um era... Um, ligado, eu me lembro que, às vezes, o Carlos, o Hélio falava, o Carlos, o que é esse que acha que eu devo comer hoje? Era assim. Então, o Carlos tinha uma liderança, era um cara que chegava sete, meia, e oito horas da noite, da manhã, lá em Terezópolis, e subia na caixa d'água, tinha uma caixa d'água, era uma torre, uma escadaria lá em cima, era um quarto, ele tomava banho de sol lá, oito horas, nove horas da manhã. Ele não usava sapato de couro, ele não usava sapato de borracha, de couro, não, de borracha, não, só de couro. Ele era uma pessoa que estava voltada, duas coisas ele conseguiu com a luta. A dieta, a Grace, que foi uma coisa importante, a parte espiritual dele, ele tinha um poder de concentração, tinha muitas informações, ele fazia um chá que ele curava as pessoas, ele tinha um poder de persuasão muito forte com as pessoas, e ele conseguiu colocar em prática. E essa dieta dele era um cara que, saudável, teve filha até os oitenta e poucos anos. É um troço assim, incrível isso, não é? O senhor conversava com o Carlos também? Interagia pessoalmente com ele? Pouco, pouco, mais com ele do que com o Carlos. Porque o Carlos, ele foi ficando mais velho, ele ficou mais arredio, ele só dava consultas, ele é muito assim, mas muito gentil, muito, muito. Uma pessoa carismática. E ele casou com uma mulher muito mais nova do que ele, que foi a Laír, e que ele teve tantos filhos, 11 filhos, essa turma toda. E eu me dou muito com esse pessoal todo, eu me dou muito bem com ele. Já há pouco tempo eu fiz uma live lá com o Plínio, não, na minha aula mesmo, o back-papo que eu faço toda quarta-feira, eu falo sobre a minha tese de mestrado, que é a área de consciência corporal hemisfericidade, em termos de intencionalidade, no ganho de força, preparação física, pensando isso. Explica para nós. Depois a gente pode falar sobre isso. Ah, tá bom. Mas aí eu trouxe a Heila. Por quê? Porque o Plínio fez uma pergunta para mim, está vendo na mídia uma polêmica do Róriam e do Rílio, do Roger, que o Hélio é que sabia jiu-jitsu, o Carlos não sabia, e tinha aquela, como é que era a liderança deles, uma discussão inócua, uma discussão inéptica, nada. Aí eu chamei a Heila, a Heila a participar, sabe? Da reunião, foi ótimo, porque eu dei a minha opinião, eu disse, eu queria que você participasse, porque eu vou dar a minha opinião sobre isso. Aí o que eu falei é o seguinte, os dois tinham uma identidade, parecia que o Hélio era filho do Carlos. Me veja? Ele fazia toda a cobertura da Academia Grês, quem fazia era o Carlos. por exemplo, o Carlson foi desafiado para o Leão de Portugal, o Leão de Portugal era um lutador de cento e poucos quilos, cento e vinte quilos. Eu ouvi falar nele? Sim, sim, sim. O Leão de Portugal, ele puxava caminhão com a boca, com o dente, a corda. Ele era pesado, de cento e vinte quilos, cento e poucos quilos. Aí o Carlos levou o João Humberto para o jornal para responder esse desafio do Leão de Portugal. E eu fui na imprensa e o Sérgio também foi. Eu tinha 14 anos e o Sérgio tinha 12. E nós tiramos uma foto, o João Humberto, eu e o Sérgio. De que mundo? E o Carlos inventou essas... Inventou não, ele criou esses slogans no jornal, bem grande. Para Carlson Gracie, não é que é? Não, para Leão de Portugal não precisa Carlson Gracie. Eu mesmo o reduzirei ao simples cabrito português. Estava escrito, o João Humberto respondeu o desafio do Leão de Portugal. Mas isso era o Carlos que inventava. Ele era um cara inteligente, um cara do Marte, que é incrível. E eu me lembro disso, garoto. Essas coisas que a gente vai aprendendo, vai captando. O juízo que nós temos é resultado dos dois juntos. Um sem o outro não teria isso. Claro, claro. E não existiria isso. Não existiria isso. Entendeu? Não existiria. Eles nunca iam brigar com nada. O Hélio confiava piamente no Carlos. O Carlos confiava piamente no Hélio. Tanto que a parte toda da metodologia do Gil, quem fazia era o Hélio. O Hélio era o administrador, ele era o CEO da academia, era o Hélio. Quem foi falar para mim para dar aula foi o Hélio, não foi o Carlos. Agora, o Carlos estava preocupado com a alimentação, com a parte de todo o suporte, de kimonos, de toda a administração, quem fazia era o Hélio. O Hélio era uma grande administradora, disciplinador também. E o Carlos tratava de alimentação. Todo mundo se alimentava na academia. Ele chegava no supermercado de madrugada para trazer melancia, manga, laranja, banana, que de noite eles comiam doce. E na hora do almoço era comida normal com a comida que se combinava entre si, a comida de sal. Por exemplo, não mistura, por exemplo, feijão com arroz, não mistura macarrão com arroz. Então, eles tinham toda uma combinação que hoje quem faz toda essa administração da dieta é o Rório, o especialista necessário. É verdade que tinha multa lá? O senhor pagou multa ou não? Nunca paguei multa, ao contrário, pagava multa. Na academia pagava multa, o cara que atrasava em entrar na aula. Na coletividade não tem sempre aquele cara que faz corpo mole. Ele tem, a gente conhece isso. E lá o Hélio sabia tudo. Chegava o cara e ia receber o dinheiro dele. Tinha desconto, você fez naquele dia, estava lá marcado. Um dia, um cara fez isso, chegou atrasado, o dedo só para... Era assim. O Hélio era tão... Vocês viram esse confronto com quem era o Hélio e tal, que o Rório mostra, que o Hélio escreveu sobre o Carlos, não é? Sim, eu vi, eu vi. Aquilo ali era de uma intimidade que o Carlos fazia, mas ele escrevia sobre tudo. O Hélio escrevia e ele assinava na página. Ele dizia assim, isso aqui eu assino para ninguém dizer que não aconteceu. Mas aquilo ali foi uma colocação dele, simplesmente. Ele estava em evidência, mas o Carlos fez várias lutas, competições. Entendeu? Uma coisa é ele dizer, outra coisa é todo mundo ficar repetindo, não é, mestre? É. Tem gente. O mestre, olha só, eu costumo dizer quando me pergunto aí, porque eu já estou nessa pesquisa histórica há algumas décadas, né? E quando me pergunto, a resposta que eu dou é que os dois foram absolutamente necessários, mas nenhum dos dois sozinho teria sido suficiente para o sucesso do jiu-jitsu. Está certo isso? Está certo, eu concordo com você, porque você vê o seguinte, hoje uma empresa, como é que ela funciona? Todos os departamentos para poder levar. E ali o que o Carlos fazia? Ele fazia essas coisas que eram complementares. E o Hélio fazia aquele trivial dele ali que era forte, que era um instrumento de trabalho magnífico. O que eu tenho de instrumento de trabalho? É o jiu-jitsu, a defesa pessoal. Mas é isso que eu dou só? Não. Eu tenho muito mais coisas para oferecer. Agora, o meu instrumento de trabalho é esse, que eu quero dar confiança, eu quero tirar o medo, eu quero dar à pessoa responsabilidade, eu quero dar saúde para ela, eu quero dar educação, eu quero dar comportamento ético. Essa é a minha busca, eu quero fazer um grande homem, eu quero fazer um grande campeão. Sim, claro, mas como consequência, não como objetivo. O meu objetivo é fazer uma grande pessoa, uma pessoa para poder ser uma pessoa que possa se dar para a sociedade. Essa é a gente. Eu não estou aqui para discutir quem está certo, quem está errado, o que é isso. Isso é muito pequeno do que a gente tem para oferecer. E eu não estou nesse embate. Eu estou em uma fase hoje de felicidade. Você sabe qual é o hormônio que está na minha circulação sanguínea, Padiel? A serotonina. Serotonina. É maravilha. É o hormônio do prazer. E que a atividade física dá a ela. Claro. Mas não só dá a ela, não. Tem outros hormônios também. E outra coisa que eu posso dar para ela, eu não tomo um remédio. Outra coisa que eu posso dar para ela, eu mastigo muito. Outra coisa que eu posso dar para ela, eu bebo muita água. Maravilha. E uma coisa que eu posso dizer também, faço exercício todo dia, meu amigo, estou fazendo 80 anos esse ano. E falo isso com muita tranquilidade, porque não é de agora, eu não faço isso de agora. Aí eu brinco com o Plínio. O Plínio é o meu aluno, ele é meu professor espiritual, e eu sou o professor dele, grande mestre do jiu-jitsu. E a gente está fazendo essa simbiose, porque ele diz para mim, mestre, você fala coisas que o Buda falava 2.500 anos atrás. Eu digo, é, pode ser, porque eu falo coisas com consciência, com orientação, eu faço o bem. É o que o Buda fazia, falava lá atrás. E eu faço isso. Aí eu comecei a ler, me envolver um pouquinho com a história do Jigoro Kahn, que conheço um pouco. E eu tenho muita estrada nisso aí. Eu sou professor universitário, eu sempre busquei na literatura tudo aquilo que eu gostaria que eu estivesse fazendo na minha prática. Então, eu dou aula para a criança, eu mando a minha criança, eu mando ela fazer um exercício, um aquecimento, que ela não sabe por que ela está fazendo. Mas eu não mando ela correr em volta da quadra. Por que isso? É falta de criatividade do professor. Então, eu tenho um binômio que eu dou na minha aula, é interesse e prazer pela prática. É motivar o seu aluno a praticar. Terminou a aula e dizer assim, já acabou? Essa é a minha função enquanto um educador. Eu sou um professor educador. Mestre, eu queria comentar dois vídeos que eu vi do senhor que me encantaram. Tudo do senhor é encantador, a sua simpatia, a sua diplomacia. o senhor era uma pessoa diferenciada. Você aí está enchendo a minha bola e o meu coração vai explodir aqui. Mas é sincero, eu não falo sem... E assim, é muito impressionante a sua ponderação, seu equilíbrio. Mas eu vi dois vídeos que me impressionaram em particular. Um deles, o senhor está ensinando para um monte de crianças, eu acho que aqui no Barreto, em Brasília. Se o menino te empurra para frente, aí aquela turma toda, joga o corpo para trás, se o menino te puxa, se o menino joga para esse lado, se joga para... Eu achei aquilo tão interessante, tão didático, uma brincadeira, mas tem tudo ali. E outro foi o vídeo do Malibu, que conta toda aquela história lá da defesa pessoal de segurar por trás, que ele passou por grandes mestres e, assim, nunca se satisfez muito, até levou uma cabeçada do grão-mestre L. Mas aí com o senhor o senhor falou, olha, se jogar o corpo para cá, você vai ter mais conexão, que é uma noção que o Rickson Gracie explora muito, conexão. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua abordagem técnica, do diferencial técnico, dessa questão da conexão, dessa questão do equilíbrio. Aquela posição, por exemplo, que é a pegada por baixo dos braços tirando o cara do chão, é para tirar o cara da luta. Normalmente, eu sempre digo, você, quando for separar uma briga, nunca segura o seu amigo, tem que segurar o adversário sempre. Esse é o primeiro ponto, esse é o princípio. nunca segura o seu amigo. Por quê? Se vai segurar o seu amigo, o outro vem e agrede ele. Não. Se quer segurar, segura o inimigo para separar a briga para acontecer. Muito bem. Então, aquela posição, tirando do chão, o que você faz? Você entra com a perna para ele não tirar mais, você conecta nele ali. Se você quiser abaixar, eu estou fazendo força para cá. Se eu quiser abaixar para eu descer, vai ser muito difícil, porque depois que você flexiona o braço, vai estender o meu braço, vai ser difícil. O que eu faço? eu mudo. Eu venho para cá, mudei toda a angulação do movimento. Aí ele vai e me tira. E o Malibu nunca tinha visto isso. Tinha visto a defesa, mas não sabia da explicação, porque acho que, quando você é um professor, você tem que saber o porquê. Por que você dá UPA? Por que, quando você dá UPA, você não estica a perna? Porque você vai descer, cara. Agora, se você der UPA, fizer uma ponte, aí você, com o ombro, com os dois pés, depois esse geô, ele aqui, vai direto girando. Então, você não volta ao chão. A ponte, ela segue até você botar ele para baixo. E outra coisa, você segura o braço dele, segura o braço. Para que? Para ele não botar a mão. E outra coisa, você espera ele te atacar, porque para ele ocupar mais uma mão. Então, o cara está todo ocupado. E você deixa, quando ele que atacou, pum, saiu, acabou. Não dá tempo dele virar, porque, quando eu dou UPA, eu puxo ele. Quando eu puxo ele, o ombro dele vem para cá. Como ele vai botar a mão lá? Não dá mais. Aquela mão que estava atacando aqui. Então, não dá tempo. Então, o jiu-jitsu é muita lógica que ela tem, sabe? E a biomecânica, ela dá esses recursos para que nós possamos fazê-lo. Por exemplo, saída de quadril. Eu digo, saída de quadril não é empurrar o cara, é sair do cara. Aí, simbólicamente, eu digo, faz de conta que o cara é uma parede. Você empurra a parede? Não, você não empurra a parede. Como é que eu vou empurrar a minha parede? Agora, eu saio da parede. É a hora que você cria espaço para poder recuperar aquela situação que você... O cara está aí dentro do lado do seu. Quando você põe a mão e sai o quadril, o que vai acontecer? Você está com a mão no cara lá e o cara está querendo vir e você não vem. Mas você saiu só o quadril. Agora, como é que você vai entrar com a perna se você não tirou o corpo ainda? Aí você tira o corpo, te abandona o sujeito e entra a perna no lugar da mão e do corpo que saiu. Por isso que muita gente sai o quadril e quando quer recuperar não consegue, porque o corpo dele está lá, o joelho está batendo no peito dele. Não consegue? Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer uma sugestão, de repente? Marcar um outro momento, outro dia, eu estou à discussão, para nós falarmos da minha tese de mestrado. Maravilha! Ah, claro! Maravilha! Vamos falar! Na minha tese de mestrado é uma relação entre o nível, a relação entre o nível de consciência corporal e hemisfericidade, processamento hemisférico. O que é disso? Que a hemisfericidade, o lado esquerdo hemisférico trabalha com o lado direito do corpo e, assim, é cruzado. Entendi. E existia um trabalho, exige um trabalho na fisioterapia que o cara, quando perde um membro, ele tem que botar uma prótese naquele membro perdido. Mas ali ele tem que fortalecer aquele botou, aquela sobra. Certo. E ele fazendo um trabalho com o lado direito, com a intencionalidade, ele consegue passar hemisfericamente uma mobilização de números de fibra do lado que não tem articulação. Incrível! Um ganho de 60% de força. Nossa, incrível isso! É, a mente... Tudo, né? Aí, o que eu fiz? Eu trouxe isso para a preparação física. Maravilha, hein? Ganho de força. Preparação física. Eu criei uma pedagogia, um indicativo pedagógico do ganho de força através da intencionalidade ou da consciência corporal. Com a hemisfericidade. Por quê? Porque a força é neurogênica. Nervo e músculo. Esse trabalho está concluído, mestre? Já! Eu terminei em 2003, meu amigo. Que maravilha! O Pili que está fazendo renascer. Isso! Esse é o meu professor de Buda. Isso aí! Meu grande parceiro. terceiro grau de jiu-jitsu. Ele disse, mestre, eu não sei nada de jiu-jitsu. Eu estou aprendendo agora com você. Eu digo, sabe, sabe? Para com isso. Mas eu não vou dar faixa para você agora, não. Eu estou dando um curso para eles, viu? Daquele dia, você até pediu com o Luiz César. Eu estou dando um curso de defesa pessoal para eles, para 20 pessoas. É um projeto piloto que eu estou fazendo para ele. Ele montou um tatame de 200, 300 metros quadrados. É um espetáculo. Um galpão do lado da casa dele. E valinhos, não é? Eu estou fazendo um trabalho de aula que é de longe, na verdade. Estou aqui, virtual. Mas eu faço as aulas, os movimentos. Por aula, eu dou dois movimentos por aula. E a aula que eu estou dando é sábado e domingo. De 10 ao meio-dia, no sábado, e 10 ao meio-dia, no domingo. Maravilha. E, na quinta-feira, eu mando as duas aulas que eu faço no Marimbás, no meu clube, com as minhas filhas. Eu faço, eu escrevo e digo. E lá no dia, eles vão repetir para mim, eu vejo, aí eu começo a orientar. Coisa linda, né? Muito legal. Vamos chamar o Plínio para a próxima aula. Mas isso não vai ter... Isso não é rejeição, não. Isso eu queria dizer para você, o Lobo. É porque é um trabalho que eu estou fazendo com eles, que é uma visão para mim. Eu estou com ele ali de uma forma... É o seguinte, ele me completa muito nessa parte espiritual, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre fui muito material. Então, e sempre quis fazer, e sempre fiz o bem. Eu sempre fiz, sempre pensando no ser humano, etc. Mas eu nunca tinha entrado em uma favela para dar aula, nunca fiz um trabalho social nesse sentido, porque eu nunca tive tempo também, na verdade. mas agora eu estou todo o tempo para isso. Então, lá tem uma igreja católica, porque o budismo não é uma religião. Até pode ser. Pode ser uma ciência, pode ser uma filosofia, pode ser uma religião. Mas eu acho que é tudo junto. E cada vez mais ela está no mundo com essa visão da bondade. Benevolência. Benevolência. ajuda, sabe? Uma vida impermanente. Olha, impermanente é que nunca acaba. E, por isso, cada vez tem adeptos. E os monges, as monges não casam. São celibatários para trabalhar aquilo. Isso tem um significado incrível, isso, cara. Eu não sou mais eu, eu sou ele. Como é que é isso? Nossa, o lindo, né? Bonito. E o que não é um doutor em teologia? Ele fala chinês, fala tibetano. Opa! Ele é filho de um chinês e filho de uma italiana. O Plínio? O Plínio. É um grato. Vamos chamar ele para o papo aí? Não, eu chamei para ele vir hoje. Ele deve ter tido alguma... Porque eles têm um retiro que eles fazem todos os dias. Às sete da manhã, às seis da noite, ou à... Meio-dia, não. Sete da manhã, meio-dia e seis da noite. Por isso que ele não pôde vir. Eu chamei ele e mandei para ele vir. Mas eu estava vendo aqui... Eu gosto muito desse momento que todo mundo tem, talvez um... Talvez não. Alguns podem passar essa vida em branco, mas eu acho que um despertar, né? E eu identifico muito isso nos mestres que vão passando os anos. Desde o Musashi, o grande samurai, também, ele teve um... foi um assassino, né? E, no final da vida, ele teve um despertar, né? Então, eu acho muito interessante o papo sobre isso. Isso que você está falando para mim, me dá um retorno, o seguinte, quem me deu esses primeiros passos foi minha filha, que ela é professora de yoga. Ela mora em Los Angeles. Essa menina disse assim para mim, papai, você não tem que dar aula só de jiu-jitsu nos seminários que você vem aqui. você tem que falar a sua história, papai. Você não toma remédio, você é um cara saudável, você é casado, bem casado, 30 anos casado, você é um cara feliz, você, porra, faz aula de jiu-jitsu como ninguém. Então, você me chama a bola. Aí, eu comecei a dizer o seguinte, porra, ela tem razão, cara. E você sabe o que aconteceu? O Plínio, o Plínio, mestre, você tem que dizer isso. Eu nunca falei que eu tinha mestrado para o pessoal de que eu estava convivendo na federação, não, eu nunca falei isso. Mas, um dia, eu disse o seguinte, olha, eu queria que vocês conhecessem a minha parte acadêmica. Aí, comecei a falar. Aí, o Plínio foi correr atrás e ele viu a minha peça. Aí, começou a ler, ele disse, mestre, tem tudo, é consciência corporal, é intencionalidade, é isso que a gente precisa, uma base acadêmica, base acadêmica para isso. É tudo isso. Muito obrigado, Guilherme. Nós vamos, o grande sonho aqui, essa série, o senhor está participando, já teve a entrevista com o seu irmão, o grande mestre João Alberto, agora com o senhor, o grande mestre Álvaro Barreto, a próxima vai ser com o Zé Roberto. Eu já falei para você não me chamar de senhor, mas tudo bem. Eu vou chamar de tio, mas se eu chamar de tio... Eu fico mais velho, pode chamar de tio, pode chamar de tio. Eu espero que o... O Plínio vai brigar com você, o Plínio vai brigar com você. É, vou apoiar, tem muita gente para me bater aí. Você sabe que tem uma coisa interessante dessa passagem, disso aí? Eu estava em Los Angeles e quem deu faixa preta para o Verdun fui eu. Ah, tá. Porque o Verdun é aluno do Silvio, mas o Silvio é meu aluno, então eu que dei a faixa preta. E eles vinham do Sul para competir aqui no Rio, eles ficavam hospedados na academia, eles dormiam na academia, sabe? Na época. Então, eu tinha, eu tinha muita ligação com eles. Depois eu chego em Los Angeles, eles sabem que eu estou, eu ligo para eles e tal. Me chamaram e tal. E aí eu fui jantar com... Não com o Verdun, mas eu fui jantar com o Joinha. O Joinha. Sim. É amigo da gente também, grande parceiro. E o Joinha me pegou para jantar, ele estava com o Lioto, ele é empresário do Lioto. Ah, é? Do Lioto. E aí estamos lá e o Lioto assim, Mestre, pode tirar uma selfie comigo? Claro. Ele estava com a mulher dele, o Joinha com a dele, e eu estava sozinho. Aí tirou uma selfie comigo. Daqui a pouco o Vernô ligou para o Lioto. Lioto, cai fora disso aí, pai. O mestre é meu mestre, é teu não, para com isso. Fiz essa brincadeira. Isso é gostoso, não é? O que mostra a amizade, o relacionamento desses garotos. Eu faço isso, sabe quem lá em Los Angeles? Com o Horel e com o Rickson. Me pegam para almoçar na casa deles. É isso. Essa é a ligação que tenho com eles, nesse sentido. Eles o chamam de tio também? O Horel. Mas me beijam, me abraçam. O Horel, por exemplo, foi promover... Eu acho que eu devo contar depois essa. É, o senhor deu o depoimento na faixa vermelha do Rickson, não é? Exatamente. Mas conta, conta, como foi esse momento? Isso foi muito legal. É um dos vídeos mais vistos da internet, viu? É. O meu filho, Eduardo, meu filho está com 46 anos. Ex-Maurin, fuzilheiro naval americano. Eu me separei na mãe dele, ele tinha 12 anos. Ele foi para os Estados Unidos, morando lá. E aí, com 17 anos, ele fez um exame para as Forças Armadas, porque no high school, lá não é obrigado a servir, né? Então, os caras vão para lá para falar da vida dele. Foi um cara lá que ele ficou louco. O cara era um maurino, cheio de medalha, esteve no Japão, esteve na Coreia, no Vietnã, sei lá. Aí, ele fez o exame e passou. Aí, ele me ligou. Pai, fiz o exame e estou ingressando daqui a seis meses nos Maulins. Meu Deus! Eu falei, você não falou nada comigo? Ele disse assim, pai, se eu falasse com você, você ia falar comigo? Eu estava entusiasmado. Ele com 17 anos. Eu disse, então, posso dizer para você algumas coisas? Aí, disse para ele, olha, ali, poucas pessoas saem dali formados, porque poucas pessoas têm as qualidades que eles querem. Mas não as qualidades que os outros têm, mas a qualidade que eles querem. Nem todos têm. E você vai ser testado para ser mandado embora todo o tempo, meu amigo. Todo o tempo. Ele falou, papai, sim, já sei, é barra pesada, mas acho que vou conseguir. E seis meses depois ele ingressa. Passou quatro anos. No primeiro ano, que é o ano de base, é o que manda, entraram 700 homens. Ficam 300 só. 400, né? E um ano, hein? Para mandar embora. Bum, bum, bum. E o Eduardo entendeu que é o seguinte, que toda vez que ele falava com aquele sargento, o sargento inventava alguma coisa para fazer exercício. Me paga não sei quanto. Não, o cara estava querendo fazer xixi, por exemplo. Porra, o cara não deixava o cara fazer xixi, de fazer xixi, se me mijava nas calças. Então, quebrava tudo aquilo que você pudesse de moral do indivíduo, eles quebravam. E ali ia despertando no cara alguma coisa, né? De guerrido, de raiva, sei lá. E o Dudu entendeu o seguinte, não, olha, toda vez que eles me dão a punição, é para eu melhorar. Então, não é punição, é prêmio. Doutor Dequepinti já ia com... Já aprendeu isso. Não estou falando que foi no primeiro mês, mas, sei lá, no primeiro ano, alguma coisa. Pelo menos uns quatro, cinco meses, porque é barra pesada ali. E, quando ele se forma, eu vou lá, eu fui lá. E ele está na base, aqueles 300 homens desfilando. Vamos lá. E aí, o que acontece? Aquilo tudo, quando ele me viu, eu fui formidado, fiquei com ele ali, saí fora do momento, eu estava trabalhando na universidade, agora não estou aposentado, mas, naquela época, eu senti a pedir autorização da presidência da República, falei, não vou pedir nada, eu vou, não bate bola, eu vou e volto. E aí, ele foi, se formou, e esse meu filho é uma pessoa que é faixa preta de jiu-jitsu. Ah, sim, o professor dele me ligou. Então, ele fez aula comigo assim, dois meses aqui, vim aqui no Rio, eu dava aula para ele, papapá, papapá. mas nunca teve uma constância. Quando ele saiu dos maurines, ele começou a treinar lá e ele dizia que o pai dele era mestre. Aí, eu comecei essa chamada para fazer seminários. Desde que ele terminou os maurines, eu faço seminários nos Estados Unidos e eu queria que ele fosse comigo. E eu nunca quis aprender inglês, porque quem era o meu translator era ele, ele que era o meu tradutor. Aí, o pessoal também não entendia. Pô, o mestre, o pai dele é faixa vermelha, vermelha, faixa vermelha e preta naquela época, o oitavo grau. E ela era faixa branca. Aí, eu tinha que explicar, não, eu sou separado, a mãe, tá, 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 aquelas coisas todas que as pessoas ficam querendo. E o Eduardo, então, estava fazendo o jiu-jitsu lá com um cara do América Top Team e o professor dele ligou para mim, mestre, eu vou promover o Eduardo da faixa preta. E eu estou querendo que o senhor viesse fazer um seminário aqui e o senhor estivesse na promoção dele. Eu digo, e você, como é que você está a tua história da federação, de faixas, como é que está isso? Diz assim, mestre, poxa, está com a dificuldade tremenda, tal, não sei o quê. Aí, como eu tinha, eu tinha visto várias, ele tem duas academias, o garoto. E hoje está muito bem, o estado. É o Baga, o nome dele é Baga. E o Baga, quem era o líder do Top Team era o Libório. Mas o Libório tem um problema da fida, então, não podia, teve que se mudar para Orlando e tal. Então, o Baga hoje é um dos líderes da American Top Team. E o Eduardo treinando lá. Aí, eu fui no dia da promoção, ele promoveu todas as pessoas e não promoveu o Dudu, não promoveu o meu filho. Aí, eu disse, só um momentinho, só que eu quero dar um pulinho ali. Porra, cara, o chão, todo mundo sentado no chão, gente, palulo, palulo. Aí, eu fui lá, peguei a faixa do Dudu e peguei a faixa do professor. Eu dei um grau para ele, professor, só pela competência dele, a inteligência de ter me colocado ali para poder fazê-lo. Dei mais um grau. não pela eficiência, que ele é deficiente, ele é, mas pela criatividade, pela inteligência emocional que ele teve e me chamar naquele momento que, para mim, era único. Beleza. Aí, trouxe, aí peguei a... Eu digo, Eduardo, eu acho que o professor Baga tem alguma coisa para você. Aí, o Baga falou assim, Eduardo, pode levantar, você será o nosso faixa preta a partir desse momento. Rapaz, o meu filho quase chorou. Aí, tirei a faixa dele aqui, estava vendo o meu que bom? Tirei, aí amarrei a faixa junto com o Baga. Nós apertamos e nós dois fechamos a faixa. Aí, foi isso aí. Aí, o Dudu chegou para mim, papai, o Rickson vai dar, na semana que vem, um seminário lá em Las Vegas. E eu estava saindo ali para ir para a casa da minha filha que mora em Los Angeles, a irmã dele. E ele mora na Flórida. E aí, eu digo, por que você está querendo ir? Ele falou assim, eu nunca tinha apresentado em nenhum Gracie, meu filho, porque a gente ficou afastado, ele lá e eu aqui. Então, nunca teve oportunidade disso. Aí, eu digo, vai ser uma oportunidade que eu vou apresentar ao Rickson, ao Eduardo, ao Rickson e tal. E esse garoto é genial, porque é um grande marinha, grande cara, boa cabeça. Muito bem. E aí, liguei para o Rickson. Pô, mas que prazer, não sei o quê. Aí, eu falei assim, estou sabendo que você vai fazer um seminário e gostaria, como é que eu faço para participar desse seminário com o seu aí? Eu falei assim, pô, mestre, é meu convidado. Falei, não, porque eu estou com o meu filho, que foi por um vídeo ontem, aqui na Flórida, a faixa preta. Eu gostaria que ele fosse comigo. Quanto é que eu devo pagar você? Não, mestre, pagar nada. É você e ele, pô, são meus convidados. Eu sabia que ele não ia me cobrar. Ele falou assim, mestre, eu estou alugando uma casa a partir de segunda-feira, isso era um sábado, em Las Vegas, para passar a semana, que o seminário era na quinta-feira, eu acho. E a casa é grande, porra, fica lá com a gente. Aí eu falei assim, olha, eu iria aceitar, mas não vou aceitar. Por quê? Porque eu estou indo para a casa da minha filha em Los Angeles, e o meu filho vai junto comigo, que é irmão dela. E há um ano que eu não vejo a minha filha, então, eu vou para lá na segunda-feira e fico até quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou para Las Vegas, vou de avião e encontro com você lá. Aí ele falou, não, de onde eu te dar as suas explicações? Então, tá bom, tal. E aí eu fui com o Dudu e, chegando lá, o Rickson me apresentou, eu era o mais graduado, claro, tinha uns 100 caras fazendo, ele não aceita mais de 100 pessoas no seminário dele. E ele dando para cada um, ele tem umas coisas muito interessantes, esse jiu-jitsu, conexão, jiu-jitsu invisível. É isso aí, cara. É parecido com... Hã? É parecido com... Quando o senhor fala em conexão e ele fala em conexão, é parecido? Eu acho que é. Conexão é você não perder o contato do cara, essa é a conexão. E conexão também é você sair de uma situação para uma outra, é conexão também ou sincronização, alguma coisa assim, invisível. De repente, você faz um movimento que o cara não sabe o que é. é um trabalho invisível. Entende? Que você possa fazer. Quando você, por exemplo, quer pegar, entra com a mão de baixo da minha perna, por exemplo, aqui, eu peso no teu braço, mas quando você levanta a minha perna, a minha perna não levanta, quem muda a posição é o meu quadril. Eu respondo esse movimento da perna com o quadril, cara. Isso é o jiu-jitsu. Agora, se eu endurecer, o cara vai trazer a perna para cá. Agora, se ele fizer isso aqui, o meu quadril sair, ele muda, muda a posição. Se você me empurrar para cá, sabe o que eu faço? Eu ando para cá. Porque quem faz a direção sou eu, né, o cara? Você me empurra para cá, eu ando para cá. Se ele quer me derrubar para o precipício, eu giro. Então, eu ando para o lado que eu quiser. Mas isso depois, uma aula que a gente vai fazer prática um dia desse. Agora, mestre, segue porque essa história é linda. Eu queria... Assim, aí, de repente, nós estávamos no meio do seminário, aí veio o Róreo com 20 faixas pretas, todos eles alunos, ex-alunos que estavam trabalhando nos Estados Unidos do Rickson. Faixa coral, a maioria, né? Não, tinha os machados, tinha coral, tinha lá o... Pedro Sauer. O Róreo estava de faixa vermelha, tal, não sei o quê, apesar... O senhor não sabia da graduação, a história, não? Não, não sabia. Eu não sabia, foi a coincidência da vida. Aí, quando entra aquela invasão toda, aí o Rickson fica meio assim, parado e tal. Aí o Róreo começou a fazer o discurso. Olha, Róreo, eu estou ouvindo... O Rickson, eu estou ouvindo aqui em nome do meu pai, lá no céu, para trazer essa faixa para vocês de mestre. Esse é um reconhecimento que o jiu-jitsu tenha você. Eu estou aqui com o teu irmão mais velho, representando o meu pai, com o meu irmão lá, o Róreo, e aqui, esses seus alunos todos, e mais esses que estão todos aqui. E eu queria dizer para você que essa foi uma iniciativa, não minha, mas de todos os seus alunos, estamos aqui. Aí o Róreo falou assim, o Róreo, o Rickson, eu não tenho idade para receber aí na faixa vermelha. Eu sou presidente de uma federação que tem critérios para a faixa vermelha, e eu não tenho, eu não atingi isso. Quando ele começou a defender isso, o Róreo, eu disse, peraí, Rickson, você nasceu no tatame, meu amigo, então, tempo, para com isso. Você não tem idade, não, você tem tempo de jiu-jitsu, pode ser que não tenha idade, mas você tem tempo de jiu-jitsu, mate, come o nosso, e com um currículo, isso, poucos, poucos não, você é o mesmo. Aí, quando eu peguei, eu peguei a deixa, um momentinho só, por favor, o Róreo, você me dá licença, o Rickson, o Róreo, você pode traduzir para mim? Aí levantei, eu estava sentado. Eu digo, o Rickson, na academia do seu pai, na academia Grace, onde eu tinha lá meus 15 anos, onde eu comecei com 12 anos lá na academia, não tinha faixa, todo mundo era faixa branca, aí tinha faixa azul e faixa azul marinho, só, do resto. Então, faixa não é nada importante, mas, nesse momento aqui, é uma homenagem que o Róreo e seus alunos estão fazendo a você, que eu acho que é muito justa, muito justa. Você já ouviu falar em, como é que é, notório saber, isso numa universidade, o cara recebe um título de notório saber porque ele não tem as diplomas, não tem os cursos formais, e você é um notório saber disso. E eu vejo que está muito bem oferecido, Róreo, você está de parabéns, de fazer essa homenagem ao seu irmão. Rapaz, ele começou a chorar, aí me pegou, me abraçou. me abraçou e aceitou. E aí o pessoal depois disse, o que eu não queria? Eu não queria que a festa acabasse ali, seria muito ruim, o Róreo voltasse sem ele ter recebido. E foi bom para o Rickson porque ele aceitou, ele cedeu, mas ele não cedeu confortável. Tanto que, dez dias depois, ele me ligou. Ligou, mestre, eu estou indo à Austrália fazer um seminário, eu estou usando aquela faixa vermelha, mas para a Austrália eu não vou usar essa faixa. Eu queria pedir licença se você me autorizasse a eu tirar a faixa e usar a minha faixa. O Róreo, o Rickson, você tem todo o direito de fazer isso. Não fica constrangido comigo, ao contrário. Eu ali fiz uma defesa de uma homenagem. Agora, te respeito tremendamente disso de você, dessa sua forma de pensar que eu acho que está correta, você tem uma liderança tremenda no jiu-jitsu, eu acho que seria bem significativo essa tua atitude. Não me põe como se tivesse constrangido e você, não, você fica bem à vontade para fazê-lo e eu vou ligar para o Róreo para falar sobre isso com ele. E liguei para o Róreo e falei, Róreo, é isso, é isso, e o Róreo aceitou e perfeito. E está lá com a faixa dele até agora, daqui a pouco vai fazer os 60 anos, porque ele não tem 60 anos ainda, para poder fazê-lo. Mas essa é a história. Essa é a história. O Rickson é um ícone do jiu-jitsu, não é um símbolo, é uma pessoa que... É um garoto que tem muitas qualidades, sabe? Porque é um cara que foi criado em uma família enorme e ele teve a sua trajetória com muito equilíbrio, com muito pé no chão, sabe? Maravilha. Com muita ética, com muita ética. Maravilha. A gente se dá muito bem. Ele gosta muito de mim, eu também gosto muito dele. Maravilha. Mestre, que momento que a gente passou aqui com o senhor, Coisa linda. Que bom. Eu agradeço a ser momento com vocês, dizer que para mim, sempre para falar do jiu-jitsu, eu gosto de falar. Eu normalmente penso que o jiu-jitsu precisa dessa nova roupagem para que ela possa melhorar naquilo que ela se propõe, que é muito mais que ser campeão do jiu-jitsu. Tá bom. Mestre, eu sou bem amigo do Zé Roberto Camargo. Eu sei que é louco do senhor. Grande pessoa. Espero aí a próxima vez que eu for ao Rio de Janeiro encontrar ele e quem sabe o senhor também. Vamos almoçar, vamos trazer ele para almoçar. Ele almoça sempre com a gente, com o João. Ele sempre vai buscar o grande mestre, João, para almoçar comigo lá no meu clube. O meu clube é o Marimbais que a gente faz as nossas reuniões. Maravilha. Mas hoje, por falar nisso, eu estou muito feliz porque eu tomei a vacina hoje, a primeira dose. Que bom, que bom. Tomei a primeira dose, agora a segunda dose vai ser dia 27 de abril. Que bom. Eu tomei daquela, não da chinesa, eu tomei da dióxica. Sim, maravilha. Não que eu não goste do chinês, mas eu tenho as minhas preocupações. Eu não tenho idade para poder experimentar, não. O chinês é do Kung Fu, não é só um do Jiu-Jitsu. Kung Fu, muito bom para você. Obrigado, mestre. Fica com Deus. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Sensacional. De vocês, comigo. Muito obrigado, Ledo. O Ludo. Obrigado também, Barreto. Foi um prazer. Foi uma grande honra, um grande prazer. E a próxima, pessoal, fique ligado, porque já tivemos o mestre João Alberto, agora o mestre Álvaro. Vocês vão ver que a família Barreto tem mais um gigante, que é o grande mestre José Roberto Barreto. José Roberto é uma grande pessoa e está num momento legal para falar com ele. Maravilha. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Vamos continuar esse papo também. Um grande abraço, mestre. Tchau, querido. Tchau, tchau. Um beijo, mestre. Tchau, tchau. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.